A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Essa leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a garantia da qualidade dos serviços públicos prestados pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Qualidade dos Serviços Públicos Prestados por Empresas Estatais Mineiras no âmbito do Fiscaliza Mais 2022 e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência agradece e convida a compor à mesa dos nossos trabalhos os seguintes convidados e convidadas. Queremos convidar para estar conosco e na mesa o Heber Dias Oliveira, diretor-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Convidamos também Edneia Aparecida de Souza, da Diretoria Estadual do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Convidamos também o Alice Oliveira, integrante da Coordenação Estadual do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, MTD. Convidamos também Iracema Generoso, presidenta do Instituto de Arquitetos do Brasil do Departamento de Minas Gerais. Bem-vinda. Convidamos também Marina Sanders, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, integrante do coletivo Habite à Política. Nós também convidamos para essa audiência a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Juca, que ainda não chegou e me parece que não enviou ainda nenhuma justificativa, certo? Não, ainda não. Convidamos também a Defensoria Pública, especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais, e também foram convidados para essa audiência o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Bem, essa audiência é uma audiência de convidados e cumpre mais uma importante etapa da Assembleia Legislativa na sua função de fiscalização. Nós temos, após as edições do Assembleia Fiscaliza, foi construído o Fiscaliza Mais, onde nós definimos em cada comissão uma temática para ser acompanhada pela comissão, inclusive com procedimentos que nos possibilitarão a análise de indicadores relacionados a um determinado tema que é escolhido por cada comissão da Assembleia Legislativa. No caso, aqui da Comissão de Administração Pública, o nosso tema foi que, portanto, nós fazemos um trabalho mais intensivo de fiscalização à qualidade dos serviços públicos prestados por empresas estatais mineiras. Então, esse é o assunto do nosso Fiscaliza Mais, da Comissão de Administração Pública, que, ao final dos trabalhos, gerará documentos e relatórios para o acompanhamento dessa importante política pública. E, hoje, nós estamos discutindo a política habitacional de Minas Gerais, e, portanto, a Coab, a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, está conosco nessa audiência. Quero agradecer os convidados e convidadas que estão conosco. Nós convidamos os movimentos que fazem a luta por moradia em Minas Gerais. Além da nossa composição aqui de mesa, nós temos várias lideranças que estão acompanhando a nossa audiência. Então, quero agradecer a todas que estão aqui. E falo todas porque a maior parte de quem sofre os problemas habitacionais é por famílias chefiadas por mulheres. Então, a questão do recorte de gênero, além do recorte de raça, são questões extremamente relevantes para nós aqui no Estado de Minas Gerais. Bem, nós temos aqui, em Minas Gerais, um grande déficit habitacional. O Estado de Minas Gerais é o segundo do Brasil com maior déficit habitacional. Nós temos 496 mil núcleos familiares que não têm onde morar no nosso Estado. Esse número é 15% maior do que os dados levantados em 2016. Então, a situação está se agravando. Nós vimos com preocupação aqui na Assembleia Legislativa o anúncio feito pelo governo do Estado em 2020, a intenção de estruturar um fundo de investimento imobiliário, constituído com parte do patrimônio imobiliário da Coab. Na época, estimou-se um patrimônio total superior a 2 mil imóveis, num valor aproximado de 350 milhões de reais, incluindo terrenos de pequeno, médio e grande porte, residências e imóveis comerciais. A nossa situação, nós tivemos o cuidado de fazer uma leitura da execução do orçamento do Estado de Minas Gerais. Nós sempre fazemos esse recorte, porque o orçamento vai nos dizer muito do que está sendo feito ou do que não está sendo feito. A função habitação, nós fizemos aí um estudo de 2018 a 2022, e nós identificamos uma diminuição do investimento na política de habitação. Mas nós também identificamos um aumento na alienação de imóveis, um aumento significativo na alienação de imóveis. Então, nós vamos hoje conversar sobre tudo isso, ouvindo a Coab, ouvindo os movimentos e cumprindo a função do Poder Legislativo, que é essa tarefa de fiscalização. E, quando temos um tema específico, nos dá melhores condições para fazer uma análise mais detalhada, inclusive apontar, porque o objetivo da fiscalização, além desse processo de realmente fiscalizar a execução de uma política pública e as suas dificuldades, falhas, mas é também de apontar a partir do diagnóstico que nós vamos identificar. Então, por isso, nós estamos aqui. Eu acho que talvez, Weber, nós poderíamos combinar da Coab ouvir primeiro? Claro que sim. Eu acho que poderia, porque aí nós teríamos um balanço, um diagnóstico, você traz as informações da Coab e nós vemos os próximos encaminhamentos. Pode ser dessa forma? Tudo bem? Nós podemos começar com o Instituto de Arquitetos do Brasil, com a Irassema? O que você acha? O que pode ser? Então, a Irassema, que é a presidenta do Instituto de Arquitetos do Brasil, do departamento aqui em Minas Gerais. Na sequência, eu vou sugerir que a gente escute a Edneia, depois a Marina, o Wallace e, então, a nossa Coab. Irassema, muito obrigada pela presença aqui conosco. Para a gente é muito importante, significativo, a gente busca trabalhar, de fato, esse papel de fiscalização do poder legislativo e sempre por audiências públicas, porque é a forma que a sociedade e a população podem acompanhar de onde ela estiver ou não ao vivo, mas depois ela tem a possibilidade de ir acompanhando e vendo temas que são relevantes para a vida dela, sendo tratados aqui na Assembleia Legislativa. E morar é um tema muito significativo para as nossas vidas. morar com dignidade, morar onde o Estado cuide de dar a cada pessoa as condições estruturais daquele território. Então, é uma luta fundamental. Agradeço pela senhora estar aqui conosco e te passo a palavra para as suas considerações. Muito obrigada. Pode ser uns dez minutinhos? Muito menos do que isso. Vou falar rapidinho. Primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço muitíssimo o convite ao IAB para que a gente venha aqui. Eu acho que mais ouvir, talvez, do que falar sobre as questões relativas à habitação. Questão sempre muito cara, eu acho, ao IAB, e tanto ao IAB quanto à minha vida profissional. Eu também sou arquiteta, sou arquiteta, e o meu percurso todo em relação à arquitetura sempre teve muito voltado à questão da habitação, habitação, de interesse social. Por quê? Porque eu acho que é talvez das coisas mais relevantes que a gente tenha a considerar, porque morar é essencial em qualquer situação. Então, agradeço. Mas, outra vez, o convite para essa discussão. E gostaria de colocar alguns pontos que eu acho que a minha formação, inclusive, como professora, que é o que eu sou, eu sou professor universitário, tem, e que a gente sempre discute, para poder despertar nos nossos alunos e nas pessoas a importância desse tema habitação em qualquer uma dessas questões. Quando me chamaram para a gente discutir sobre essa atuação em relação à questão fundiária, questão de habitação, nos pareceu extremamente relevante levar em conta a primeira das coisas citadas aqui, que foi a questão do déficit habitacional. É um déficit habitacional e a questão da terra urbana, que sempre foi uma questão relevante, uma questão muito, muito problemática e muito carente de importância e de considerações e de atuações, quer seja no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Então, esse direito assegurado à habitação é um direito que ele, o tempo todo no Brasil, ele é sempre jogado um pouquinho para escanteio. Sempre nos pareceu que a importância dada a ele é sempre muito menor do que efetivamente deveria acontecer. Então, quando você estava falando agora há pouco que a gente tem um crescimento de 15% do déficit habitacional, é o que coloca com muita clareza que talvez as nossas políticas não tenham a efetividade necessária para que a gente consiga colocar em prática uma certa lógica de ocupação diária e de garantia desse direito, que é um direito líquido e certo, que é o direito de habitação que todos nós temos. Então, eu queria pensar em duas coisas aqui que vão colocar isso essencial. E aí vou voltar na história, na Lei de Terras de 1850. Quando a gente deixa de ter o valor que a gente chama de valor de uso de terra, que antigamente, antes de 1850, quem que poderia usar a terra? Aquela pessoa que ocupasse aquele lugar. A terra é uma lógica inteiramente diferente. Então, você tem um valor de uso que, de algum jeito, garantiria direito para todas as pessoas. Por quê? Desde que você usasse, a terra é sua. Você não é proprietário, mas você tem a posse. Então, ninguém te tiraria desse lugar. Em 1850, nós mudamos essa lógica. Ela vira porque, a partir da lei de terra, é uma coisa que a gente chama de valor de troca. Então, se ele é um valor de troca, significa que quem consegue comprar essa terra, você é proprietário a partir da compra, não mais do uso. E isso, em um país onde a gente tem uma distribuição de renda muito ruim, uma distribuição de renda extremamente injusta e problemática, você exclui desse mercado uma quantidade louca de pessoas. Muitas pessoas. Não é à toa que o número do déficit habitacional, principalmente até três salários mínimos, é alguma coisa surpreendente. Então, apesar desses números serem números, vamos dizer, que, de algum jeito, envergonha a gente, enquanto sociedade, sem imaginar que tem tantas pessoas que não têm acesso à habitação, apesar desse número ser uma coisa dessas, o que a gente vê são políticas muito pouco integradas. E aí nos parece que essa discussão é importantíssima, ela é cabal, até porque... Diz, tem um sociólogo que chama Bolaf, que eu gosto muito dele, que ele vira para você e fala assim, ele tem um texto que é um texto muito antigo, da década de 70, que ele virava para você e falava assim, bom, no Brasil, a gente não pode falar que a gente tem problema habitacional. Por quê? Porque, num país com a distribuição de renda tão ruim, a gente não sabe efetivamente quem que tem problema, que tipo de problema que existe. Então, vamos pensar, que solução que nós teríamos em relação a essas questões postas? A primeira das soluções seria o quê? Distribuição de renda, que seria justo, certo, pertinente, mas que a gente não vê nada encaminhando para que essa distribuição se torne uma distribuição mais justa. Uma vez que isso não acontece, e que a gente teria dificuldade, vamos dizer, quando a gente fala uma coisa dessa, a gente não fala, distribuição de renda é uma coisa de comunista, não é. É lógico que não é nada disso, e se a gente ler a respeito, você vai ver. Mas, sendo essa uma impossibilidade nesse momento, a questão habitacional se torna essencial. Por quê? Porque realmente a gente tira um tanto de gente de condição digna de moradia, da segurança de você estar nos lugares onde você deve estar, você tem o direito de estar, você tira as pessoas dessa condição básica. Então, todas as discussões, toda a participação que o IAB puder ter em relação a isso, para nós é essencial. Participar como técnicos que somos, arquitetos que poderemos participar disso, tentando ajudar, como apoio político que a gente puder dar em relação a essas questões, para quê? Para a gente garantir esse direito legal e que a gente perca rapidamente a vergonha que é ter um déficit habitacional do tamanho do déficit que nós temos. Está certo? Gente, muito obrigada. Eracema, obrigada pelas suas considerações. Eu quero convidar para compor a mesa conosco também a Cleide Nepomuceno, que é defensora pública, defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Seja bem-vinda. Obrigada. 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 Começamos agora. Belo Horizonte está com trânsito que nos deixa na mão todos os dias. A galagem realmente, né? Eu passo a puro todo dia. É você agora, não? Isso. Você quer trocar de cadeira, não? Sua cadeira está tão baixinha. Está mal. Não está sentindo, não. Vamos trocar para uma manhã. Essa aí vai estar. Aí deve sentar um deputado que é muito alto. Ela está rebaixada, pode sentar rebaixada aqui, não? Bem, na sequência agora, nós vamos ouvir a Edneia, a Edneia é da direção, diretora estadual do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Edneia, obrigada pela presença, parabenizar o movimento pela luta, importantíssima e necessária, e te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer, é um prazer imenso estar aqui. Dizer que essa discussão é muito cara para nós. Bom, eu acho que vou iniciar lá do ponto que a professora terminou, do ponto que ela puxou. Primeiro, porque nós precisamos entender a lógica desse déficit, que é apresentado. E aí, para entender a lógica, quando a professora traz lá a primeira lei da Terra, de 1850, eu acho que é mais importante a gente lembrar que, 11 anos antes, os negros foram colocados para fora da senzala, com a mão atrás, outra na frente. A gente não teve direito à indenização, pelo contrário. Quem foi indenizado foram os escravagistas, quem nos escravizou. E a gente foi colocado na rua simplesmente. 11 anos depois, se criou essa lei. Foi em 1839, então, 1850, a primeira lei da Terra. E poucos anos depois, criou-se uma outra lei, que também atinge frontalmente essa questão que a gente está colocando aqui, que é a lei da vadiagem. Então, é tudo um histórico que mantém a população trabalhadora pobre e negra do Brasil fora desse direito que é fundamental. Na verdade, alguns anos depois, com as discussões mundo afora, com relação à questão da moradia, nós tivemos aí as Constituições Cidadãs, e a gente não conseguiu colocar na Constituição Cidadã, mas está na Carta de Direitos Humanos, dos direitos universais, que a moradia é o princípio da dignidade humana. E como a gente fez, quando a gente vai olhar a história do Brasil, a gente vê que tem uma população brasileira que não é entendida como uma população que tem direito a essa dignidade. A gente está de fora dela. Moradia é mercadoria mesmo, virou mercadoria a partir dessa carta, de 1850, que é extremamente perversa, porque ela traz uma visão torpe mesmo, torta, desumana, principalmente na hora do registro dessas terras, dessas pessoas. Quando eu vejo isso, eu tenho pouco estudo, mas essas coisas eu leio muito. E quando você lê na história que o fazendeiro, amigo do poder, na época lá, tinha o direito de chegar no cartório e falar que a terra dele era de onde o pé dele estava, até onde a vista dele alcançava, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. E essas terras estão em poder dessas pessoas até hoje. E aí, vindo para os dias de hoje, com essa pandemia, nós estamos aí no Brasil com uma luta imensa para que o Estado não cometa um outro ato que é extremamente desumano, mais um, que é os despejos forçados da população que ocupa, que ocupa. E nós não ocupamos porque nós não temos nada para fazer, não. Nós ocupamos porque não temos onde morar. É diferente. E aí tem alguns locais, que é outra perversidade do sistema, tem alguns locais que o Estado faz questão absoluta de não ver que tem gente, que são aqueles locais onde a chuva vem, lava a casa, mata todo mundo, e aí eles colocam a culpa na gente, enterra e está tudo bem. Mas tem um outro local que eles fazem questão absoluta de, na mesma hora, acionar as forças policiais para retirar essas famílias desses locais, que são aqueles que interessam ao poder imobiliário. E aí, quando nós vemos essa questão da Coab e da venda do patrimônio da Coab, assim, nossa, eu fiquei estarrecida com a situação. Porque é mais uma desumanidade do Estado. É uma atrás da outra. A gente não tem coisas boas para contar do Estado para nós. Não temos. Absolutamente nada. Nós somos população invisível para o Estado. E o Estado pega o patrimônio que é da população, que deveria, como está lá, assinado pelo Brasil nos termos internacionais de compromisso de habitação, de compromisso de regularização, de qualidade de vida para a população trabalhadora, e que o Brasil não tem cumprido, ele vai e coloca esse patrimônio que é da gente à venda. Sim. Eu fico indignada de novo, porque eu costumo falar assim, gente, quando nos chamam lá para exercer o nosso direito cidadão de voto, a gente não vai lá e vota dizendo que está autorizando o representante do Estado a dilatar o patrimônio da gente. Não, a gente não autoriza. A gente não autoriza a vender empresas que fornece água, que fornece luz, que fornece moradia. Esses são bens essenciais à vida da população trabalhadora, principalmente a pobre. Nós estamos falando de um povo que vota no Estado, que elege o Estado, porque necessita do poder do Estado para cumprir o seu dever ali e cumprir os direitos da gente. E aí acaba que o Estado vai e vende aquilo que deveria ser para melhorar a qualidade de vida da gente, que ignora populações inteiras, inteiras, para bem próprio. E, assim, como que esse negócio de privatizar a Copasa, quer dizer que nós estamos vendendo a casa própria, a nossa casa, o Estado está pegando a casa, que é nossa, vendendo para alugar os quartos, para alugar um quartinho nela. É exatamente isso. É a perversidade do sistema. Então, assim, eu fiquei muito chocada com a história, porque a Coab tem uma história muito importante na construção da política habitacional no Brasil inteiro. Quando eu falo sobre habitação no Brasil, eu digo que o primeiro grande projeto habitacional que o Brasil teve foi durante o regime militar, com a construção das Coabs, que nós acompanhamos esse trabalho, a Coab, nós acompanhamos a Coab, e acompanhamos até hoje, porque nós temos algumas discussões de fundo com a Coab, que ainda não foram resolvidas, por exemplo, moradias que foram construídas pela Coab há quase 30, quase 40 anos atrás, e que as pessoas ainda não têm o título de propriedade das suas moradias. Sim, é uma injustiça atrás da outra, não é, gente? É uma injustiça atrás da outra. As pessoas ocuparam essas casas por poder de uma política pública de habitação da época, lá em 1970, e nós ainda estamos falando de gente que corre o risco de ser despejada dessas casas hoje, em 2022. Em 2022. Nós precisamos fazer com que a Coab exerça plenamente o papel dela de promover a habitação. Eu sou daqui da cidade de Belo Horizonte, eu tenho uma tristeza muito grande de informar, por exemplo, eu sou da luta de habitação desde a década de 1980, que o último empreendimento que a Coab fez dentro da cidade de Belo Horizonte foi o conjunto habitacional lá do São Gabriel. Do São Gabriel. Se eu não me engano, no final da década de 1970, e nós pagávamos aluguel num quartinho lá do lado, minha mãe com oito meninos pequenos, a gente num desespero danado, uma fome que eu só vi nos dias de hoje, só vi nos dias de hoje, desesperados, porque não tínhamos nem aonde dormir direito. E naquela época, eu com 14, 15, 16 anos, ficava desesperada para minha mãe ocupar uma daquelas casas da Coab para resolver nosso problema de moradia. já naquela época, minha mãe não teve coragem, mas eu teria. Eu teria. E eu só fui conseguir habitação depois de muita luta, em 1986, lá no Conjunto Taquariu, onde o Estado não enxerga a gente, porque não é uma das áreas que interessam ao setor imobiliário. é uma área imprópria para moradia desde a época em que nós fomos colocados lá e que agora só serve para mineração. O Estado não enxerga a população, mas enxerga o potencial de lucro que eles podem ter ali, minerando literalmente dentro da casa da gente. Essa questão de moradia é uma questão muito séria, é uma questão muito profunda, é uma questão que eu gostaria muito que tivesse de verdade punição internacional, inclusive, porque, como eu disse, o Brasil é signatário de um monte de compromisso internacional e não cumpriu nenhum. Não cumpriu nenhum. Quando começou a cumprir algum, a fazer realmente uma política habitacional, que foi a partir do PAC de favela, em 2006, e a partir da criação do Minha Casa Minha Vida no faixa 1, que é aquele que financia a habitação para quem está com o nome sujo, quem está empregado ou quem está desempregado, quem tem idade acima de 60, de 70 anos, ou tem 40, não interessa, a pessoa tinha direito a acessar um financiamento imobiliário a partir dos bancos, e isso nunca se viu no país, foi a primeira vez, e foi a primeira coisa que fizeram quando assumiram a presidência da República, foi literalmente destruir o Ministério da Cidade, que tinha essas políticas que eram tão importantes para a qualidade de vida da população pobre, trabalhadora e sem moradia no Brasil. Então, estou muito feliz de participar dessa audiência aqui e poder trazer esse desabafo dessa população aí. Precisamos que o Estado nos enxergue não só como voto de 4 em 4 anos, mas como cidadão de direito e que cumpra o papel dele, cumpra o papel dele, e não dilapie o nosso patrimônio, mas promova as políticas sociais que estão na Constituição e que nós temos direito. Bia, agradeço o espaço de fala. Muito obrigada. Nós que agradecemos você estar aqui conosco representando o movimento e é muito significativo. Nós ainda vamos ouvir a Coab, depois volta para que vocês também analisem e vamos ver os encaminhamentos para que a gente possa fazer aqui no âmbito da Assembleia. Na sequência, eu vou chamar... Eu acho que nós poderíamos, Marina, ouvir o Wallace e depois passo para você. Pode ser? O Wallace, que aí a gente ouve os dois movimentos que estão aqui conosco. O Wallace, ele é da Coordenação Estadual do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD. Então, vou te passar a palavra para as suas considerações, agradecendo a sua presença conosco, parabenizando também pelo trabalho que o MTD tem. Eu conheço o trabalho de vocês aqui em Belo Horizonte, como também conheço em Montes Claros. Então, sei aí também do trabalho. Vários integrantes do MTD estão aqui conosco, acompanhando a audiência. Então, agradeço também a presença de todo mundo que está aqui e te passo a palavra para que você traga as suas considerações. Um bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, uma representante da classe trabalhadora aqui na Assembleia. Agradecer o convite e a oportunidade para a gente estar aqui falando sobre essa questão tão importante e registrar aqui que os companheiros e companheiras que estão aqui do MTD são militantes e moradores e moradores da ocupação Patria Livre, que há cinco anos na Pedreira Prado Lopes, na região noroeste de BH, estão dando função social para um imóvel que ficou mais de 20 anos abandonado, ocioso, acumulando rato, escorpião, uma série de coisas ruins para a comunidade. E, a partir do momento que foi ocupado, passou a ser espaço para moradia, para trabalho, para geração de renda, para cultura, para brincadeira das crianças com proteção. Então, é muito importante fazer esse registro aqui. Dizer também que é muito difícil falar logo depois da Edneia, porque a Edneia, para mim, você falou que você não tem muita instrução, mas, na verdade, para a gente, eu acho que você é uma das maiores professoras no tema da habitação. Aquelas conversas com você ali naquele contexto da aprovação do novo plano diretor de BH em 2019, cada bate-papo era uma aula que você dava para a gente. e queria começar lembrando algumas coisas aqui que, na verdade, são amplamente sabidas. Todo mundo que está aqui nessa sala sabe disso, mas, infelizmente, estamos em um tempo na nossa história no Brasil em que é preciso repetir o óbvio, aquilo que não deveria ter que repetir. Então, o direito à moradia foi reconhecido na Constituição Federal de 88, lá no artigo 6º do capítulo dos direitos sociais. Logo adiante, no artigo 7º, diz que é direito do trabalhador um salário mínimo que lhe permita atender às suas necessidades e da sua família, entre as quais a necessidade da moradia. Isso está escrito lá. É importante mencionar esse capítulo, porque, hoje em dia, o salário não cobre essa necessidade. se a gente pegar, por exemplo, o último dado, o último levantamento do Diese agora no mês de agosto, o salário mínimo necessário para cobrir as necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, lazer, etc., de uma família com quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, seria de R$ 6.388,55, ou seja, mais do que cinco vezes o salário mínimo oficial. depois, ainda lá na Constituição Federal, no artigo 23, inciso 9, diz que compete à União, aos Estados e aos municípios, aí eu vou citar, abre aspas, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, fecha aspas. mas não é só na Constituição Federal que esse reconhecimento do nosso direito à moradia está posto, não é, gente? Também aqui na nossa Constituição do Estado de Minas Gerais, lá no artigo 9, coloca como uma das competências do Estado promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. E não para aí. Lá no artigo 186 da Constituição do Estado, diz que o direito à saúde implica a garantia de condições dignas de moradia e de saneamento básico, entre outras. Importante essa menção à questão da saúde, porque a gente pensa, por exemplo, o que foi a pandemia, e a gente tem, de um lado, toda a recomendação das normas sanitárias, ficar em casa, evitar aglomeração, enfim, todas as normas de prevenção para poder evitar a propagação do vírus, e, do outro lado, você tem milhões de pessoas, milhões de famílias morando em apertamentos, em cubículos, em condições muito precárias, milhares de famílias sofrendo ameaça de despejo. Toda a nossa campanha do despejo zero para evitar que se faça despejo durante a pandemia. Tem uma sessão também só sobre política urbana, lá no artigo 246 da Constituição Estadual, que diz, abre aspas, o poder público adotará instrumentos para efetivar o direito de todos à moradia em condições dignas, mediante políticas habitacionais que considerem as peculiaridades regionais e garantam a participação da sociedade civil. Fecha aspas. Citei aqui só alguns trechos para dizer o seguinte, quando a gente está cobrando a garantia, a implementação do direito à moradia, a gente não está fazendo... A única coisa que a gente está pedindo é que o Estado cumpra aquilo que é papel dele, que ele cumpra a Constituição. Ou seja, a gente não está fazendo favor nenhum. Quando um governante faz política pública de moradia, ele não está fazendo um favor para a população, ele está cumprindo a Constituição. Quando ele faz política pública de moradia, por outro lado, o que ele está fazendo é cumprir a Constituição. Quando ele deixa de fazer política pública de habitação, ele está deixando de cumprir a Constituição. É importante a gente mencionar brevemente também que garantir habitação tem um efeito econômico positivo. É claro, o fundamental é, é um direito de todo cidadão, de todo brasileiro. Mas, para além disso, o direito à habitação tem impactos econômicos. O sujeito trabalhador que está gastando R$ 800 do salário dele com aluguel, quando ele sai do aluguel, ele vai gastar esses R$ 800 com alimento, com calçado, com vestuário, com uma série de outras coisas que vão fazer a economia girar. A deputada Beatriz já trouxe aqui um dado importante, de que Minas Gerais é um dos estados com o maior problema de privação ao acesso à moradia adequada. Tem um déficit habitacional de quase meio milhão, quase meio milhão de famílias, isso dado de 2019, sem o seu direito à moradia garantido. Cerca de 113 mil em habitação precária, 84 mil em situação de coabitação e quase 300 mil no ônus excessivo com aluguel, ou seja, aquelas famílias com até três salários mínimos gastando mais de 30% da renda com aluguel. Esses dados são referentes a 2019. Então, de lá para cá, tudo leva a crer que a situação ficou ainda pior, não é, Ednei? Porque a gente teve uma pandemia, a economia não cresceu, o desemprego persiste, a informalidade aumentou, o poder de compra dos trabalhadores caiu, a gente teve inflação e o preço dos aluguéis subiu. Outro dado que evidencia a situação de Minas Gerais é as chuvas, a questão das chuvas. Estava dando uma olhada no site da Defesa Civil, no período de outubro do ano passado até fevereiro deste ano, quando choveu muito em Minas Gerais, a gente teve pelo menos 30 pessoas que morreram nas chuvas, 9.521 ficaram desabrigadas e mais de 60 mil desalojadas. Em março de 2020, a gente teve uma situação parecida no Estado. E, numa entrevista, o governador Romeu Zema culpou as vítimas, dizendo que essas tragédias aconteceram porque elas não obedeceram as orientações. É importante dizer que se a chuva virou um problema da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foi porque antes não teve planejamento urbano e política de habitação. Então, o governo de Minas tem uma responsabilidade nessa história. A Edneia já disse, e eu vou aqui repisar isso aqui porque é muito importante, que ninguém escolhe morar em área de risco. as pessoas ocupam os locais que foram deixados para trás pelo mercado imobiliário porque não tinha lugar para elas na cidade legal, na cidade que tem infraestrutura, que tem equipamento e serviço urbano, que tem acesso facilitado aos locais de trabalho e de estudo e, portanto, condições dignas de moradia. diante dessa situação tão grave, meio milhão é o déficit, a situação das chuvas que, lamentavelmente, vai se repetir agora no fim do ano, qual que é a política de habitação do governo de Minas? Eu diria que ela não é diferente daquilo que o próprio governador defendeu em campanha quando ele foi candidato pela primeira vez em 2018. Em primeiro lugar, a criminalização dos que lutam por moradia. A gente tinha aqui em Minas uma mesa de diálogo onde, minimamente, com todas as insuficiências, e a gente também nunca deixou de fazer a crítica, se buscava mediar os conflitos fundiários. Hoje em dia, a mesa praticamente não funciona, está muito reduzida, tem lá duas, três pessoas operando para lidar com os conflitos do Estado inteirinho e o que a gente começa a ver, então, é a multiplicação de despejos no Estado. Em segundo lugar, que é o tema principal dessa audiência, é o desmonte da Coab, e aí, de fato, eu estava dando uma olhada no site da Assembleia, em setembro do ano passado, numa reunião da Comissão das Privatizações, o secretário de Desenvolvimento Econômico chegou a defender abertamente que o governo abra mão da Coab, isso está registrado no portal da Assembleia. e faz parte desse desmonte, entrega ao setor privado dos imóveis do povo mineiro e das estatais, entre as quais a Coab. Isso está previsto, inclusive, na política de desestatização do governo Zema, que é aquele decreto 47.766 do ano de 2019, ou seja, o primeiro ano do governo Zema. É interessante, inclusive, agora, no período eleitoral, a gente tem restrições por causa da legislação eleitoral no site da Coab, mas eu fiquei muito surpreso quando, há dois anos, eu fui fazer uma visita ao site para procurar alguns dados, e aí eu tive muita dificuldade de achar os dados sobre a situação da moradia, os programas habitacionais, as políticas de habitação do governo, e o que mais tinha era a oferta de imóvel à venda. Então, não parecia um site de uma companhia de habitação do Estado, mas um site de vendas. um terceiro elemento da política do governo é a falta de investimento, o desinvestimento, que é uma realidade que não afeta só a política de habitação, mas toda a área social. Hoje de manhã, eu estava fazendo uma rápida pesquisa no portal Transparência MG. Em 2022, o governo direcionou para a habitação apenas 0,018% dos recursos gastos. Só para você ter um parâmetro para a gente comparar, na segurança pública, o governo gastou 19%. Eu peguei a maior que tinha lá no portal. Então, fazendo uma conta aqui, dividindo uma coisa pela outra, o valor empenhado na segurança é 1.037 vezes o valor da habitação. 1.037 vezes. E aí, quando a gente vai cobrar investimentos em moradia, a gente sempre esbarra num discurso dos governos que fala que não tem recurso, que o Estado está endividado, que as contas são deficitárias. Então, tem uma... Para poder fechar, eu queria lembrar aqui uma... Trazer aqui uma história que aparentemente não teria diretamente a ver com habitação, mas, na verdade, tem tudo a ver. É que, em 2020, o governo de Minas fez um acerto de contas com a União para compensar as perdas da Lei Candir. Segundo os estudos, Minas teria direito a 135 bilhões de reais em compensação pelas perdas da Lei Candir. E aí o governo de Minas, a nosso ver, de maneira muito subserviente ao governo Bolsonaro, vai lá e aceita abrir mão de 93%, ou seja, 126 bilhões a que Minas teria direito a receber. E recebe apenas 8,7 bi parcelados até 2037. Aí a gente fica pensando, Edneia, o que daria para fazer com parte desse dinheiro que o governo abriu mão se ele reivindicasse isso, lutasse por isso e revertesse para a construção de habitação de interesse social? E a diferença que isso faria na vida do povo mineiro, inclusive na economia mineira. Lembrar aqui também que, quando da aprovação do projeto do Rodoanel, eu acho que até recetava nessa mobilização, que os movimentos apelidaram de Rodo Minério da Vale, várias organizações de luta por moradia cobraram que o recurso ou parte dele fosse revertido para habitação de interesse social. E essa proposta foi derrotada na época. E é mais preocupante ainda a gente pensar que, nesse momento, depois de falar de tanta carência, de tanta insuficiência, de falta de investimento, o grande projeto, a principal iniciativa do governo de Minas é a aprovação do regime de recuperação fiscal. Já deu alguns passos importantes nesse sentido, sem passar pela Assembleia Legislativa, com a aval do STF. E uma das coisas que o regime de recuperação fiscal vai fazer em Minas Gerais é congelar os investimentos na área social, inclusive na habitação, por nove anos. São nove anos que aquilo que a gente tem, que é muito pouco, é quase nada, vai ficar congelado. Para fechar, dizer que, na ausência dessas políticas públicas que a gente queria tanto estar aqui discutindo, como é que implementa, qual é o melhor modelo, como é que faz da maneira mais participativa, e a gente está impedido de fazer isso, porque não existe. Quem tem garantido alguma condição de moradia para o povo mineiro tem sido, ainda que de maneira precária, a solidariedade e a luta do próprio povo organizado, não é, Ednei? Seja por meio das ocupações urbanas, seja pelos mutirões, pela autoconstrução. Então, mais do que nunca, é fundamental a gente garantir o direito do povo de lutar. Isso é a coisa mais fundamental que a gente tem nesse momento. ou seja, a gente está num momento de defensiva, de garantir que não se criminalize a luta do povo organizado por habitação, que é o que, de fato, tem garantido a possibilidade de morar nesse Estado. Obrigado. E agradeço a paciência pela demora. Nós que agradecemos, Wallace, a audiência, é isso, para a gente falar mesmo, para a gente trazer nosso ponto de vista e nosso posicionamento. E, no caso, não é só o seu, você representa um importante e grande movimento, assim como a Dindéia. Então, é um prazer vocês estarem aqui nesse momento do Fiscaliza Mais. Me permitam, então, agora, antes de chamar a nossa próxima convidada para falar, convidar para compor a mesa conosco o Henrique Oliveira Carvalho. Ele é superintendente de Integração e Segurança Alimentária e Nutricional da Secretaria de Estado e de Desenvolvimento Social. Aqui, o Henrique estará representando a secretária Elisabeth Chucá. Então, agradeço. Por favor, Henrique, convido a compor a mesa conosco. Nós ouvimos, começamos ouvindo a Irassema, que é presidenta do Instituto de Arquitetos do Brasil. Na sequência, ouvimos os dois movimentos que estão conosco, o MTD, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, que foi o Wallace, antes a Edneia, que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia. E agora, vamos ouvir a Marina. A Marina é doutoranda do Programa de Prós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela também é integrante do coletivo Habite à Política. Nós também, lembrando, convidamos o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, e MLB, para que o movimento estivesse aqui conosco. E também convidamos o MTST, Movimento dos Trabalhadores sem Teto, entendendo a importância que esses movimentos cumprem na luta por moradia aqui no Estado de Minas Gerais e no Brasil, que são movimentos nacionais, inclusive. Então, agora, nós vamos ouvir a Marina. E aí, na sequência, a Cleide também está conosco. Eu não sei, Cleide, talvez você poderia ser a última, depois de ouvir os movimentos, o governo, trazer o ponto de vista da defensoria e de encaminhamentos. pode ser? Porque nós vamos pensando aqui em uma metodologia de forma que cumpra o objetivo do Fiscaliza Mais e nós saímos aqui talvez com encaminhamentos também. Então, vamos ouvir agora a Marina. Muito obrigada, Marina, pela presença. Com você a palavra para as suas considerações. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Marina, sou arquiteta urbanista. queria agradecer por estar aqui. É bem difícil falar, depois de todo mundo, depois da Iracema, da Edneia, que também foi minha professora, é minha professora, minha maior professora, e depois do Wallace também, que citou tantos dados. Eu acho que vou acabar chovendo um pouco no molhado, vocês me desculpem. Mas, enfim, minha atuação, ela parte do Coletivo Habitia Política, que é um coletivo que buscou influenciar a política municipal de habitação de Belo Horizonte. Então, não é exatamente no âmbito do Estado, mas como o problema da moradia, ele é um problema muito sério, e é um problema que coloca a questão metropolitana, por exemplo, de uma forma muito explícita, a gente não tem como dialogar com as diversas escalas que a política pública assume. É impossível. a primeira coisa que a gente tem que falar, que o Wallace, inclusive, já disse, é que a habitação é um direito constitucional e é uma competência comum, comum, da União, do Estado e dos municípios. E por que ela é uma competência de todas essas esferas? Porque é um problema muito grande, o problema da habitação, se ele não é o maior problema que a gente vive no Brasil, porque a fome voltou a ser, infelizmente, a gente está vivendo essa situação, ele é um dos maiores problemas. Todo mundo precisa de ter um teto para viver com dignidade e habitação é uma coisa cara, porque, além dela não ser só a casa, ela tem que ser uma casa que tem água encanada, que tem energia elétrica, que o ônibus passa perto, isso é muito caro. Então, tem que ter uma força tarefa, tem que ter plano, tem que ter investimento de todas as esferas. E, ainda assim, é difícil. E o que a gente vê hoje é o contrário. A gente vê, a gente teve a dissolução do Ministério das Cidades completa desde o golpe de 2016, cortou grande parte da verba investida por moradia federal no momento em que estavam os municípios todos dependendo da minha casa, da minha vida, acostumados com essa transferência desses recursos. No governo do Estado, se não me engano, hoje a diretoria de promoção de política habitacional, também estava observando isso no organograma do Estado, está dentro da superintendência de integração e segurança alimentar e nutricional dentro da CEDESE. A gente tem esse encolhimento, essa diminuição da importância, isso é significativo, isso é sintomático de como o Estado vem tratando a questão da moradia, que é essa questão que já demanda tanta preocupação e tanto investimento. E aí, o que acontece? A gente tem um ciclo no Brasil, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, que é o seguinte, a família, por conta desse histórico todo que foi levantado aqui pela Irassema e pela Edineia, as famílias não têm condição de pagar o aluguel, e aí o que acontece? Elas são despejadas, e aí elas ficam, às vezes, na casa da família, dos pais, naquela situação que a gente sabe que é humilhante, que é morar de favor, ou ela vai para a rua mesmo, fica embaixo do viaduto, ou monta um barraco de madeirite, essa situação que eu estou descrevendo aqui, quem vive sabe, é o que a gente chama de déficit habitacional. Quando a gente fala déficit habitacional, esse número gigantesco que aqui em Minas Gerais chega, como o Alassi disse, a quase meio milhão de pessoas, a gente não está falando de pessoas que estão parando no ar, como a professora Denise Morado, lá da Escola de Arquitetura, fala. Não são pessoas que estão nas nuvens, elas estão em algum lugar. E como o Alassi reforçou com os números do déficit habitacional, desse grande déficit, quase meio milhão de pessoas, as pessoas estão onde? Elas estão morrendo de fome porque não conseguem pagar o aluguel, estão investindo mais de 30% da renda delas, que já é muito baixa, para pagar o aluguel, estão morando de favor, mais de 85 mil famílias morando de favor e morando em habitações muito precárias, que é até difícil chamar de moradia. E, como já foi mencionado, a gente tem, Minas Gerais é o segundo estado no ranking do déficit habitacional, só perde para São Paulo, isso, em 2016, ele estava em terceiro lugar, o que a gente fez foi subir para o segundo lugar, nessa colocação que é terrível. e pessoas morando na rua já é um dado difícil que a gente correr, o risco de mensurar isso é complicado, porque a gente sabe que tem muita divergência de informação, mas a gente tem números aí, dependendo da fonte, que chegam a 9 mil pessoas morando nas ruas. E isso é muita gente. Enfim, então, quando a gente fala que a gente tem um monte de famílias que não teve opção, que não teve nenhuma alternativa, que não teve apoio do poder público para sair dessa situação e acabou tendo que ocupar um terreno para poder ter uma casa, a gente está falando desse déficit, a gente está falando dessas pessoas, a gente não está falando de, enfim, a sorte é que a gente tem os movimentos sociais que vão apoiar essas famílias e dizer que a moradia é um direito que deve ser garantido pelo Estado, e não, elas não estão fazendo um ato criminoso. Quem está fazendo é o poder público de não cumprir os deveres dele em relação a esse direito. E aí o que acontece é que esses movimentos são criminalizados pelo próprio Estado. Só em Belo Horizonte a gente tem mais de 15 mil moradias, segundo um relatório produzido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, mais de 15 mil famílias autoproduzidas em ocupações urbanas. se a gente for contar nos últimos 25 anos, isso chega a quase 18 mil ocupações, 18 mil famílias morando em ocupações, enquanto a Prefeitura em 25 anos em Belo Horizonte produziu 19 mil unidades. E como a Edneia falou, o Estado, nem isso. Depois começou o programa Minha Casa Minha Vida, em 2009, as ocupações produziram o dobro de moradias que o poder público nas suas esferas. Então, as ocupações são uma luta, porque inicialmente falta tudo na ocupação. Falta água, falta energia elétrica, falta pavimentação, falta tudo. E é importante a gente lembrar que em uma ocupação tudo que é produzido é produzido com o recurso das próprias famílias. E isso é muito injusto. O que mostra que não está sendo investido nada de dinheiro público para mudar esse ciclo vicioso de não conseguir pagar o aluguel de ir para a rua ou de ir para a ocupação e de falta de moradia no geral. E depois, o que acontece? É muito mais caro ter que urbanizar esses espaços que foram produzidos a partir dessa lógica. Fora os custos de vida, a gente teve um companheiro que faleceu por conta de incêndio, decorrente da precariedade da rede elétrica na ocupação Rosa Leão. E quem é culpado, a gente sabe que não é essa pessoa, essa mulher, não é o movimento social, é o poder público que não assume essa responsabilidade que permite isso acontecer. Enfim, e aí, só para trazer mais os últimos dados aqui, que foi feito um panorama de conflitos fundiários urbanos no Brasil, dados de 2019 e 2020, ou seja, antes ainda da pandemia, está para sair a versão de 2021 em breve. Aqui a gente fez, a gente tem uma análise que foi feita junto à Cleide Nepomuceno, na Defensoria, levantando 49 casos de conflitos fundiários em Minas Gerais, e foram levantados quase 5 mil famílias, distribuindo em 10 municípios. E esses dados, gente, eles foram levantados também com o apoio da campanha Despejo Zero. E a gente vê que, enfim, a gente tem muitas, muitas famílias correndo risco de despejo, correndo risco de despejo, sem segurança de posse, porque, além de tudo, a gente tinha a mesa de negociação com o governo do Estado, que foi perdendo a sua importância, reduzindo o número de funcionários, como o Wallace já mencionou. Enfim, só para finalizar, a política de habitação não pode ser o despejo, como o Wallace colocou, e muito menos a venda do patrimônio público, mas não tem uma solução única para o problema da moradia. A gente precisa de um plano, a gente precisa de um plano que ataque, que veja as diversas realidades do Estado de Minas Gerais, as diversas formas de moradia, e apoie as famílias nessas situações para que elas tenham segurança de posse, tanto dentro dos edifícios que são produzidos, são financiados, porque não há, como a Edneia já colocou e ela sempre fala, tanto no aluguel quanto nas ocupações. E isso exige tanto estratégia quanto investimento em pessoas, em técnicos, quanto investimento na produção, na reforma de edificações que já existem, isso é importante, nesse patrimônio que já está aí, e não dá para isso ficar só na conta do município, porque, inclusive, Belo Horizonte é menos de 1% também nos últimos anos que foram investidos. Ficar mandando um para o lado, um jogando responsabilidade para o outro e ninguém fazer nada, deixa a gente nessa situação, e isso tem que mudar. É isso, gente. Desculpe aí também por me alongar. Marina, muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição, pela discussão aqui conosco. Nós vamos agora, então, ouvir o governo do Estado. Eu pergunto, vocês têm preferência da ordem de fala? Secretaria e Coab? Vamos ver a secretaria e depois a Coab, então. Passar para o Henrique. Então, o Henrique está aqui. O Henrique é superintendente de Integração e Segurança Alimentária e Nutricional da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Aqui está representando a secretária Elizabeth Jucá. Então, a gente passa para lá, para as suas considerações. Lembrando, aqui nós estamos em uma audiência que é a do Fiscaliza Mais. Fiscaliza Mais é uma metodologia criada nessa legislatura para intensificar aquela função que é própria do Poder Legislativo, que é a fiscalização. Então, cada uma das 22 comissões, cada uma elegeu um tema para que pudesse ocorrer um aprofundamento e um acompanhamento da execução das políticas naquela área. No caso da administração pública, o nosso tema é a qualidade dos serviços públicos prestados pela Coab Minas. Então, essa audiência acontece exatamente para dar sequência a esse processo de fiscalização. Lembrando que, antes das audiências acontecerem, ainda no primeiro semestre, nós aprovamos nas comissões solicitações de informações que pudessem, inclusive, subsidiar a realização das audiências agora, nesse segundo semestre. Então, Henrique, eu te passo a palavra. No caso da política de habitação do Estado, nós não obtivemos resposta do governo. Nós aprovamos ainda no primeiro semestre, vou ver a data aqui da aprovação, primeiro de... Ah, na verdade, o requerimento foi de abril. Nós fizemos o seguinte, aprovamos o seguinte requerimento, que fosse encaminhado à Coab, pedido de informação sobre o total, ano a ano, desde 2009, de processos de regularização fundiária concluídos. O total, ano a ano, desde 2009, de novas unidades habitacionais concluídas, nas quais a Coab Minas atuou como agente promotor em parceria com o sistema financeiro, programa Minha Casa Minha Vida e programa Casa Verde Amarela, detalhando os resultados anuais por município, o total, ano a ano, desde 2009, de imóveis adquiridos para a implantação de unidades habitacionais ou para o funcionamento da Coab Minas, detalhando-se os valores anuais dispendidos e a fonte de recursos, o total, ano a ano, desde 2009, de imóveis alienados, detalhando-se os valores anuais oferidos e a destinação dos recursos, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática qualidade dos serviços públicos prestados por empresas estatais mineiras no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 30 de março de 2022. Esse requerimento é datado de 5 de abril, vou ver a tramitação dele aqui, na sequência, logo no início de maio, ele foi publicado no diário do Legislativo no dia 9 de abril de 2022, teve parecer sobre o requerimento da mesa da Assembleia na sequência, em maio, 9 de maio de 2022, foi votado em plenário, é o requerimento, e encaminhado na sequência para, aqui, encaminhado para a COAB no dia 18 de maio de 2022, requerimento 10.886 de 2022, de autoria da Comissão de Administração Pública, com pedido de informações, que são essas informações que eu disse, mas na votação em plenário, nós solicitamos, votado em plenário, total, ano a ano, desde 2019, de processos de regularização fundiária concluídos, dois, total, ano a ano, desde 2009, de novas unidades habitacionais concluídas, nas quais a COAB Minas atuou como agente promotor em parceria com o sistema financeiro, Minha Casa Minha Vida e Casa Verde Amarela, detalhando os resultados anuais por municípios, três, total, ano a ano, desde 2009, de imóveis adquiridos para a implantação de unidades habitacionais ou para o funcionamento da COAB Minas, detalhando-se os valores anuais dispendidos e a fonte de recursos, quatro, total, ano a ano, desde 2009, de imóveis alienados, detalhando-se os valores anuais auferidos e a destinação de recursos. Então, essas solicitações de informações foram feitas ao governo do Estado, e nós não obtivemos resposta. Então, de certa forma, o processo da própria Assembleia fica prejudicado, que nós estamos fazendo uma audiência com um tema importantíssimo, os nossos convidados, os movimentos convidados, já didaticamente se explicitaram a importância do movimento, da pauta da habitação aqui no Estado, quase meio milhão, quase 500 mil famílias. é o déficit habitacional do Estado, um déficit que aumentou no último período, e nós não tivemos essas informações que pudessem subsidiar o trabalho da Assembleia e serem disponibilizadas para a população. Então, eu vou reiterar a solicitação, eu não sei qual é o procedimento nosso, aqui, enquanto comissão, nós teríamos que aprovar outro requerimento, ou eu vou reiterar aqui em comissão, em audiência, que essas informações não sejam prestadas, porque elas são importantes para uma análise com o conteúdo da política habitacional do Estado, inclusive as informações subsidiam qual é a melhor forma de atuação da Assembleia, porque nós estamos fazendo todo esse processo de fiscalização. Daqui a pouco entra a discussão de orçamento. Então, quando entrar ao debate de orçamento, nós poderíamos, por exemplo, nos dedicar mais em propor no orçamento do Estado questões que possam ser relevantes em relação a diminuir o déficit habitacional. Estou citando um exemplo do que é próprio do Poder Legislativo. Agora, sem informações, fica aí uma disputa de opinião, uma disputa de ideias, que é essa lutar, mas nós estamos falando de administração pública, e, portanto, as informações são necessárias e julgo que as informações precisam ser dadas a toda a sociedade. Oi, Léo, você me falou alguma coisa? Ah, está. A nossa consultoria aqui da administração pública está me informando que já foi reiterado pela consultoria a solicitação, as informações. Então, eu cordialmente vou reiterar a solicitação que já foi reiterada para que o governo do Estado nos encaminhe as informações. É pedido de informações. Se fosse algo... Eu faço pautas que são, de fato, muito difíceis para o governo. Não a mãos dadas, não a privatização da saúde, não a privatização da educação. Eu compreendo que são pautas mais difíceis para o governo concordar comigo pelo que o governo defende. Mas, nesse caso, é só um pedido de informações. Ao ter as informações, nós podemos, cada um, os movimentos, não seriam informações importantes para vocês? De modo que nós consigamos fazer uma leitura, de modo que nós consigamos, em articulação nacional, fazer a disputa de projetos e programas para nós entendermos o que chegou no Estado, o que não chegou, por que não chegou, com a qual intensidade que chegou. Então, acho que são todas informações relevantes. Então, eu vou reiterar a solicitação para que essas informações sejam prestadas aqui à Comissão de Administração Pública. Aí, te passo a palavra, Henrique, e, na sequência, nós vamos ouvir também o Weber, que é da Coab. Seu nome, eu falo Weber? É o Weber mesmo, Não tem nada do que ser. Primeiro, bom dia a todas e todos. Bom dia, deputada. Aqui, eu cumprimento os demais componentes aqui da mesa. Agradecer o convite em que pese ser uma reunião da Comissão de Administração Pública com o foco objetivo de avaliar as empresas públicas, como se trata de uma empresa pública da área de habitação natural que a gente participe. Então, peço licença, deputada, para poder discutir um pouco e conversar um pouco sobre o assunto da pauta da habitação, como foi sugerido aqui, mesmo que não seja especificamente da área da Coab, e a Coab está aqui, ela vai fazer toda essa explanação necessária para o andamento. De forma bem breve, eu queria endossar aqui as falas colocadas pelos que me antecederam, em especial a Marina, de que a gente precisa, de fato, ter um plano. Eu acho que esse é o foco, o norte, a orientação da nossa atuação desde que começamos, desde que assumimos a pauta lá em 2019. Temos um plano vigente até que, fim exatamente esse ano, então já fica aqui o convite a todos os movimentos, a todos aqui da mesa, para nos ajudarem, para contar com vocês esse movimento de revisão do plano, que se iniciará no ano que vem, e aí sim a gente conseguir consolidar e fortalecer a política de habitação de uma maneira mais efetiva. O plano que foi, atualmente vigente, ele foi estabelecido em um contexto social e político muito diferente do contexto atual, e, portanto, ele realmente precisa de uma revisão para que a gente consiga implementar políticas mais assertivas, direcionadas, focalizadas, e que atendam efetivamente às demandas populacionais, que é o que a gente tem percebido que não tem acontecido. Os modelos apresentados até então, apesar da vultuosa despenho de recursos, eles não efetivamente reduziram o déficit habitacional. Isso é muito importante destacar e deixar claro que a gente precisa, de fato, de uma política que ataque esses problemas. Bom, para isso, obviamente, que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de orçamento público destinado para isso. A gente precisa também, além disso, ter um sistema de habitação que esteja consolidado. Nossa instituição muito bem estabelece o direito à moradia como direito fundamental, mas a definição de um sistema público de atuação intergovernamental ele está ainda por fazer. E aí a gente precisa definir bem qual é a competência de cada um. Governo federal, governo do estado, governo municipal. sobre o risco de a gente começar a implementar a política pública baseada em oportunismos, enfim, em uma tecnicidade reduzida. A gente precisa saber qual é o papel do estado nesse momento, respeitar o protagonismo dos municípios nessa pauta, que é fundamental que os municípios tenham seus planos bem estabelecidos, bem consolidados, com o nosso apoio, com certeza, e esse é justamente o foco que eu queria destacar aqui, para que aí a gente possa pensar a política pública de verdade. O município, nossa secretária repete isso todo dia para a gente, é um mantra que eu gosto de repetir aqui, porque de fato é a nossa norte atuação, a vida acontece no município, a gente precisa respeitar o município, a gente precisa entender como que é a realidade, qual que é as circunstâncias do município para que a gente possa atuar efetivamente, é isso que a gente tem feito, iniciamos desde 2019 o apoio à construção dos planos locais de habitação de interesse social, que é o ponto de partida para tudo, para a gente poder começar a fazer política. Iniciamos nos municípios com o IDH baixo do Estado, são 73 municípios que já iniciaram seus planos, já concluímos, se não me engano, 45 municípios que já tem os seus planos locais, porque esses municípios, que é justamente os municípios que tem a maior carência, inclusive de pessoal, para poder pensar, dialogar e fazer políticas públicas. Então a gente está levando tecnologia, a gente está levando dados para poder essa construção. E percebemos as mais variadas realidades que a gente tem no nosso Estado. Nesses municípios em especial, eu queria fazer cura de novo, a gente fala de condições precárias de habitação, a gente está falando de situações em que a pessoa não tem o mínimo de acesso a saneamento básico, acesso à água, e isso tem sido, de fato, nosso foco de atuação. Já foi despendido mais de 60 milhões no acesso à água, em poços e também em cisternas, para poder dar essa mínima dignidade na habitação. Obviamente, tem muito para fazer, mas tudo isso passa por uma construção de um diagnóstico bem fundamentado, aderente à realidade. atual e à confecção e à elaboração de políticas públicas sim participativas. Quero fazer coro aqui as palavras dos colegas dos movimentos que me antecederam, para que a gente, de fato, consiga entender essa realidade. Dentro de gabinete, a gente não vai construir política pública aderente à realidade local e essa é a nossa proposta também. Iniciamos esses municípios com baixo DH, fizemos em 73, e expandiremos nessa construção macro do plano de habitação do Estado na revisão para o próximo ano, em 2023. Então, de novo, fica aqui o convite para a gente poder conversar e construir isso de forma conjunta. Bom, é isso. A gente atuou basicamente em dois grandes pilares ao longo desses quatro anos, que é justamente na compreensão do fenômeno, na confecção de diagnósticos de planos locais, que foi feito nesses municípios com o NDH abaixo, e ao mesmo, prestando todo o apoio técnico para os municípios confeccionarem essas ferramentas. E, do outro lado, a gente está coordenando as políticas de habitação do Estado. E por que a gente está fazendo isso? Política de habitação não se faz em uma secretaria só. Política de habitação acontece em vários órgãos, em várias instâncias. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando do impacto que isso gera na saúde. Então, a gente precisa da atuação coordenada. E a função da diretoria de promoção de habitação de interesse social é justamente ser esse polo coordenador. Dentro do Estado, ela tem esse protagonismo de unir as várias políticas para perseguir os seus objetivos. E a gente está falando de um saneamento básico que hoje está de responsabilidade da Secretaria do Estado de Meio Ambiente. A gente está falando de construção de casas que está sendo feita nessas parcerias que a própria Coab vai explicar aqui. A gente está falando também de regularização fundiária, que é o ponto inicial da discussão da política de habitação, que é o direito à propriedade. A gente tem municípios aqui em Minas Gerais, e não são poucos, que 100% das terras, 100% do terreno do município são terras devolutas ainda. Então, a gente precisa entender essa configuração da propriedade para a gente poder discutir esse direito habitacional, mas também com o direito à propriedade, que já tem a posse, mas não tem a titularidade, e isso é um problema. Coab tem agido muito fortemente nessa temática, feito um avanço muito expressivo, assim também com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que está com essa pauta na parte urbana, e a Secretaria de Agricultura e Pecuária está fazendo, na parte rural, também fazendo anualmente número de títulos e títulos para concluir ou para poder tentar minimizar esse problema da regularização fundiária. Feito isso, a gente tem um alicerce, a gente tem o conhecimento, a gente tem a metodologia, e a gente tem a propriedade bem esclarecida para poder iniciar essa atuação. De forma, vamos dizer assim, acadêmica, catedrática, de como deveria ser, mas, obviamente, o problema urge na porta e as pessoas estão já vivendo e não podem esperar esse tempo todo. Para isso, a gente tem atuado, e aí eu queria destacar, embora foi citado aqui que a mesa tenha sido diminuída, a mesa de diálogos continua funcionando, continua atuando nos conflitos, nesse papel, obviamente, de gerar a discussão, a conversa e as possibilidades, que é o papel dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos, ela tem esse protagonismo. Se está tendo divergências, claro, até como esse é o papel desse espaço aqui, do Fiscaliza, vamos apurar, vamos esclarecer, vamos falar quais são as divergências que a mesa está tendo, os problemas que a mesa está tendo, para que a gente possa consertá-los. Bom, não queria me alongar muito, é só para contribuir, de forma nenhuma, desmerecer ou diminuir os comentários que foram feitos anteriores a mim, eu quero, na verdade, endossar, que foram muito pertinentes e relevantes, a gente precisa, de fato, cada vez mais construir essa política pública, estamos fazendo, e convidamos todos, a gente fazer essa construção conjunta também. Agradecer muito a deputada por esse espaço, que sempre tem atuado muito fortemente nessa temática, e isso fortalece a política pública, com certeza. agradecer. Bem, eu vou passar agora então para o Heber Dias Oliveira, diretor-presidente da Coab. Heber, eu gostaria de, já nas suas considerações, se você puder também nos dizer, como é que o governo do Estado pensou em enfrentar o déficit habitacional, aderindo ao regime de recuperação fiscal. Essa foi uma questão que me chamou a atenção das discussões trazidas pelos nossos convidados, como é que vocês, o governo defende a adesão ao regime de recuperação fiscal, aderindo a uma série de limitações, inclusive criação de programas ou aumento de investimentos em programas, em políticas feitas pelo próprio Estado ou em parceria com municípios, essas questões ficam todas comprometidas. O governo não pode criar novas políticas durante o período do regime de recuperação fiscal. Então, eu queria entender um pouco como é que o governo pretende enfrentar o déficit habitacional e aderir ao regime de recuperação fiscal ao mesmo tempo. E também, o Henrique falou dessa tarefa da secretaria de coordenar a política de habitação no Estado. Queria que você nos dissesse qual foi a política de habitação no Estado no último governo, que é o governo... Nós pedimos informações desde 2009, mas é evidente que aqui em audiência você não veja que você seria obrigada a nos dar informações desde 2009 assim de pronto. Mas, então, do governo Zema, qual foi a política habitacional, como é que o governo executou, que política ele já executou para enfrentar esse déficit habitacional que nós temos gigantesco no Estado. Então, eu queria que nas suas considerações que você pudesse trazer essas informações para a gente também. Obrigada pela sua presença. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Vou cumprimentar a deputada, Beatriz Serqueira, parabenizando-nos pela condição de trabalho. Agradecer pela palavra e pelas palavras da doutora Irassema, pela edinéia. Muito obrigado, sempre enriquecedor. Obrigado também ao Alisson pelas suas considerações. À medida que vocês vão conversando conosco, você vai construindo em nós posições diferentes para que a gente possa melhorar na situação. A gente tem que estar sempre em mudança. Cumprimentar também a doutora Marina, também agradecendo. Dando bom dia ao Henrique, que é um companheiro do governo do Estado de Minas Gerais. E a doutora Cleide, que tem sempre nos auxiliado lá em muitas demandas, assim como toda a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não só nas questões de ocupações, mas também de regularização urbana. Deputada, e demais, essas questões da adesão do regime de recuperação fiscal, isso não passa pela Coab. Só para todos entenderem a natureza jurídica da Coab, nós somos uma empresa pública, nós somos uma sociedade de economia mista, nós somos uma estatal, uma sociedade de economia mista, que temos, respondemos a um conselho de administração. Eu sou apenas um dos diretores, o diretor-presidente, um diretor-executivo. À medida que o plano de negócio é construído e é colocado para nós da diretoria executiva, nós nos cumpre executar esse plano. As questões de adesão ao regime de recuperação fiscal, a quantidade de recursos e como vão ser feitos encaminhamentos desses recursos para habitação, não cabe à Coab Minas, mas, assim, à alta administração do governo do Estado de Minas Gerais. O mesmo, a gente fala da política de administração, a gente pode até explorar um pouco mais a presença do Henrique, que também a política de administração, ela é ditada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e a Coab Minas, como sociedade de economia, mista, uma estatal, cabe a ela, é um braço da CEDES para a execução dessas políticas de habitação. Aí a gente pode voltar a pergunta para o Henrique ou eu posso falar um pouco sobre o que a Coab tem feito, emendando a pergunta da senhora, a respeito pelo menos nessa última gestão, questões de o que a gente tem produzido, o que a Coab tem produzido nesse período. Aí fica a critério de vocês, vamos escutar um pouco mais o Henrique, ou eu já passo o que a Coab tem feito nesse período dos últimos anos. eu gostaria que o senhor nos esclarecesse qual foi a política de habitação executada pelo Coab durante o governo Zeno. Enfim. Na sequência, eu vejo os próximos encaminhamentos. Tudo bem. Então, vamos lá. A Coab Minas, ela, nos últimos quatro anos, nós entregamos seis mil títulos de aquisição de imóveis, abrangendo 200 municípios mineiros. fizemos georreferenciamento em 1.761 unidades habitacionais localizadas em 52 municípios. Para que esse trabalho fosse feito, houve 3.261 visitas para cadastro para fins de regularização urbana fundiária. E aqui, em especial em Belo Horizonte, a gente tinha um problema aqui histórico em relação ao Prozan, abrangendo 251 unidades imobiliárias. Então, houve o pedido de instauração de reúrbe aqui. Todos nós sabemos que uma parte desse trabalho é feito pela Coab, mas, a partir do momento que a gente faz o protocolo no município, isso parte do município terminar esses trabalhos para a gente poder concluir na entrega do título de aquisitivo. A Coab Minas se reorganizou financeiramente, tem tentado se reorganizar financeiramente, ela tem um débito muito grande, um déficit muito grande, mas a gente, com os trabalhos realizados na organização econômica e financeira da companhia, a gente conseguiu tirar nosso nome do CADIMP, que era um cadastro de inadimplentes, e, a partir daí, fomos uma entre, são só seis Coabs no Brasil inteiro que conseguiu se cadastrar no Ministério de Desenvolvimento Regional, para que a gente possa fazer, ser um agente financeiro para promover mais regularização fundiária urbana, e, nesse caso, a gente vai atingir, com esse cadastramento, 9.800 famílias, entregando mais títulos aquisitivos, a gente prevê que isso possa acontecer até, no máximo, maio, junho do ano que vem, isso já começou, já, o processo está todo em andamento, e, dessas 9.800 famílias que vão ser impactadas com a regularização urbana, 20% delas, então, vou colocar um nome aproximado aqui, mais ou menos mil famílias, 22 mil famílias, vão receber, também, melhorias habitacionais, por causa dessa nossa reorganização econômica financeira, de 15 a 22 mil reais, então, eles vão ter algum tipo de reforma para beneficiar na adequabilidade dessas moradias. vocês ficam à vontade de me interromper a qualquer hora para a gente poder falar só a respeito. Nós trabalhamos fortemente no assentamento do Glória, lá em Uberlândia, onde 2.024 famílias ocupavam um terreno da Universidade Federal, mas, numa tratativa onde a gente fez parte, conseguimos com que um movimento junto com o Ministério Público Federal, a Defessoria, o Ministério Público Estadual, a Universidade de Uberlândia, a Coab e o município de Uberlândia, fizemos com que um acordo com toda aquela população, 2.024 famílias, ocorreu a doação do terreno da Universidade Federal para o governo do Estado e com o condicionante do governo do Estado entregar projetos e a Coab entregasse projetos importantes para que fosse feita toda a urbanização lá. O primeiro deles foi a regularização fundiária. A gente já protocolizou com toda a documentação no município de Uberlândia. Então, isso está em trâmite já há bastante tempo. Eu não sei falar ao certo, mas acredito que já tem 60 dias que já está correndo esse processo de regularização urbana em Uberlândia, o que vai culminar na entrega de títulos de 2.024 unidades para essas famílias, quer dizer, tirando todas aquelas famílias de uma questão de informalidade e individualizando os seus títulos. Então, isso foi entregue. Nós entregamos o projeto de abastecimento de água, pavimentação, terra, planagem e esgoto. Já também, esse grupo, a Prefeitura de Uberlândia, por fim, licitou o processo de abastecimento de água e a obra agora já começa nesse mês de setembro. Lá já tem energia elétrica colocada pelo governo do Estado de Minas Gerais, tudo com interveniência da Coab Minas. Nós fizemos caravanas de cidadania, eu achei muito pertinente a Edneia falando na questão da entrega dos títulos, desde que a gente entrou nessa atual diretoria executiva, a gente viu a necessidade, o débito que a Coab Minas tinha em relação à entrega de títulos para as pessoas que já ou já concluíram o pagamento das suas unidades habitacionais ou, por um motivo ou por outro, venderam e isso tudo em contrato de gaveta. Então, a gente sente a questão de regularizar e dar dignidade para a propriedade dessas pessoas. Então, nós fizemos, realizamos 883 audiências, isso tudo com apoio do Ministério Público em cooperação com a Defensoria Pública, desculpa, e o Tribunal de Justiça, da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, que fica a cargo dessa situação. Então, fizemos 1.194 convocações em diversos municípios e tivemos 883 audiências, o que culminou em 707 acordos realizados para a renegociação de débitos e emissão de escrituras. Um trabalho árduo de uma equipe muito comprometida da Coab. Nós empenhamos em um projeto piloto um terreno da Coab Minas, em Nova Lima, para que fosse feita construções de unidade habitacional na medida que a gente fez isso da seguinte forma, num chamamento público, quem construísse num preço mais barato poderia construir no imóvel da Coab e atendendo o cadastro social do município atingido, que é o caso de Nova Lima, o que culminou nesse projeto piloto em 200 unidades. O que a gente pensa ainda em poder fazer expandindo isso para o Estado todo de Minas Gerais? A gente criou um projeto estratégico de empreendimentos em que a gente, como os recursos da Casa Verde e Amarela, o antigo programa Minha Casa Minha Vida, ele não chega para a Coab, não chega para o governo do Estado, então a gente fica realmente esvaziado de recursos para que a gente possa executar essas políticas, então esses recursos chegam diretamente para os municípios, os municípios não conseguiam, não estavam conseguindo muitas vezes por causa da singeleza do aparato que eles têm, porque muitos municípios do Estado de Minas Gerais são muito pequenos, com população pequena e estrutura pequena, então nós criamos, vista a nossa expertise de 56 anos, quase 57 anos agora, a gente começou a dar consultorias para os municípios mineiros que têm a possibilidade de receber o recurso do Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, a gente tem a pecha de falar Minha Casa Minha Vida, mas agora chama Casa Verde e Amarela, e a gente atingiu, recebemos diversos prefeitos assinando, memorando de entendimento para prestar essa consultoria para as prefeituras com 72 municípios mineiros. Isso aqui já está em andamento, alguns municípios já assinaram o contrato com a Coab, e a consultoria está em pleno andamento, isso vai possibilitar o município adquirir o recurso do Casa Verde e Amarela, o município participando de alguma forma com o incentivo da Coab, com doação de terrenos com a infraestrutura, diminuindo o custo para a aquisição da unidade habitacional pelo usuário de serviço público. Então, desses 72 prefeitos, eu não tenho um número exato, eu vim aqui para falar de uma maneira mais geral, e eu entendo que, eu até pedi para a nossa assessoria realmente avaliar se a gente não respondeu o requerimento, porque eu tomo muito cuidado com essa questão, porque, até pela minha experiência, nos últimos quatro anos, antes de vir para a Coab, eu fui controlador geral do município grande, do Estado de Minas Gerais de Contagem, e a transparência e a fiscalização pública, na minha opinião, são duas coisas que têm que ser indissociáveis da atuação do agente político e do agente público. Enfim, desses vão gerar em torno de 4 mil unidades habitacionais com preços reduzidos para a população. Isso tudo, só para falar em termos gerais, a Coab faz a vistoria do terreno para ver se ele é adequado mesmo para ser mais bem aproveitado para a construção de unidades habitacionais sociais, estudo da viabilidade social em conjunto com o município, prestando toda essa expertise que a Coab teve de mais de 130 mil unidades construídas e fez com tudo isso, o acompanhamento do processo licitatório, para que esses processos não dê deserto, para que não atraia empresas que não vão ter condições de fazer a entrega para o usuário final, e o assessoramento também no chamamento público para a seleção das construtoras. Enfim, isso aí em linhas gerais. A Coab Minas também retomou o programa Coab mais perto, justamente para aproximar os municípios do governo do Estado nessas questões da execução das políticas habitacionais, e nós recebemos 188 prefeituras mineiras para que a gente possa regularizar, atuar na regularização fundiária urbana, na EUURB, e também atuar como um agente facilitador, dando essa assessoria para que eles possam obter os recursos do programa Casa Verde Amarelo e, por fim, entregar unidades habitacionais sociais ao alcance da população que mais necessita. Então, a gente, nesses treinamentos e recebendo essas prefeituras, nós treinamos mais de 289 gestores desses 188 municípios mineiros. A questão da Coab financeira, ela realmente é muito delicada, ela deve muito mesmo, e nós temos um débito muito grande com a FGTS. O valor, eu não posso nem falar, porque isso é uma questão de justiça, mas só para título de argumentação, gira em torno de 900 milhões de reais que a Coab tem com a FGTS. Isso gera uma grande dificuldade de investimento nisso. Mas, de outro passo, nós temos um outro fundo, que se chama Fundo de Compensação de Variações Salariais, que foi formado na década de 1980, porque o que acontecia? A prestação que o cidadão devia para a Coab, ele era desproporcional por causa da inflação, e acabava que a Coab recebia muito pouco. Aí o governo federal, à época, criou esse fundo para regular, olha, o que você está perdendo aqui, o fundo vai te pagar aqui. Só que esse débito ficou junto ao FGTS, mas nós temos esse fundo de compensação de variações salariais, que a gente discute também o valor dele, que a ideia era que ele fosse passo páreo com o FGTS para que não tivesse a dúvida quanto da criação. Só que como o FGTS está nas mãos da Caixa, o FCVS também está nas mãos da Caixa, então cria toda uma dificuldade. Na história da Coab nunca foi feita uma nova ação, uma compensação do FCVS com o FGTS. Nessa gestão, graças a Deus, e com o trabalho também, não é só nosso, não é um trabalho que vem de dia, a gente conseguiu a compensação, por enquanto, de 31 milhões, 158. Foi um trabalho árduo, e que a gente começou a fazer isso para que a gente possa tentar zerar e equiparar isso. Tem uma ação da Justiça em que o FGTS nos cobre, a gente deu o FCVS em garantia para essa cobrança, mas com as compensações, a gente já tem mais ou menos mais uns 130 milhões para compensar no trabalho que tem sido feito a muitas mãos na Coab Minas, quer dizer, então, para a gente já facilitar esse acordo para zerar os débitos da Coab, pelo menos nessa questão do FGTS. A ampliação dos relacionamentos institucionais, eu, pessoalmente, recebi 150 prefeitos para escutá-los, ver quais são as dificuldades, até para que a gente pudesse retomar esse programa Coab mais perto, para que a gente pudesse ter criado esse programa de consultoria aos municípios, já que os recursos vêm, no caso verde e amarelo, diretamente para os municípios, então, toda a criação desses produtos, toda a necessidade de a gente tirar o nosso, conseguir fazer o cadastramento no MDR, você vê que no Brasil tem muito mais do que 27 Coabs, porque não tem só nos estados, muitos municípios têm, então, só seis Coabs, seis ou sete, sete Coabs e mais um agente financeiro, só sete Coabs conseguiram esse cadastramento, que vai levar benefícios, só nessa primeira rodada, a 9.800 famílias com a titularização e dessas 9.800 vão ter realmente um ganho, então, foi um trabalho que a gente realizou, é claro que ainda é pequeno, o que a gente deseja entregar é muito maior, muito mais grandioso, mas, pelas dificuldades dos tempos pandêmicos, pelas dificuldades financeiras que atravessa o Brasil nesses últimos anos e pelas dificuldades que a Coab vem atravessando por causa de questões financeiras, a gente fica muito feliz de poder fazer essa entrega, enfim, a gente tem outros projetos, porque a gente fala assim, nossa, a Coab tem 2 mil imóveis, a deputada falou, é verdade, só que, vamos dar só a título de exemplo, só um imóvel é um grande loteamento que tem 600 lotes, na verdade, é um lote, um imóvel grande mesmo, então, desses imóveis, desses 2 mil imóveis, 1.100, 1.000 imóveis, aproximadamente, ou eles são áreas remanescentes, onde não são próprias para as construções, ou áreas de APP, ou áreas que têm inclinação, que eu não sou arquiteto, nem engenheiro, vocês me corrigem se eu estiver falando errado, adequada para fazer construções em um preço acessível para unidades habitacionais sociais. Então, agora, a gente está em fase de projeto, um projeto de solares, em parceria com a CEMIG, para a utilização desses terrenos que têm inclinação, é muito mais, eu acho que é 45 graus de declividade, então, quase que inviabilizaria a utilização desse terreno, e nessa parceria, a Coab arrendaria esses terrenos que não têm utilização para construção de unidades habitacionais, viabilizar, para a gente, arrendando, receber o recurso para aportar em políticas habitacionais. Então, é um projeto que a gente está construindo também, em pouco tempo, a gente tem evoluído em parceria com a CEMIG, o piloto, mas nada impede de a gente fazer isso com outras empresas privadas, tanto para o que a CEMIG chama de UGD, a Coab Minas também, enfim, por causa da reorganização financeira, hoje, ela conseguiu colocar em dia pagamentos de funcionários, acordos coletivos, até direitos básicos do trabalhador, como o ticket de refeição, o FGTS, que, por um motivo ou outro, em outras administrações, não tiveram condições também, sem crítica alguma, de cumprir esse compromisso, hoje, nós estamos todo mundo em dia. Em linhas gerais, eu estou pronto aqui para responder o que tiver na minha cabeça aqui, sem mais documentos, eu estou pronto para responder a questão de todos vocês. Eu fico muito grato pelo convite, deputado, porque a Coab Minas, ela quer entregar mais para a população. E, quando a gente pode vir e esclarecer a nossa situação e a complexidade do nosso trabalho, é claro, é muito importante para a gente. Ah, tem mais uma questão que eu não coloquei aqui, eu acredito que tem a gente do movimento aqui do Vicentão e do Carolina, tem? Não tem, não? A gente também está em negociação, mas a gente estaria fazendo um cumprimento de um acordo realizado em 2016, mas que não por um motivo de legitimidade nas partes, houve diversos questionamentos judiciais, nós, na hora de cumprir o acordo, tivemos interpelação do município de Santa Luzia, onde que a gente estaria entregando incomodado terrenos para a população que fez o acordo, que estava em situação de emergência, mas essa liminar, agora ela caiu, essa semana, então, agora nós estamos, nós estamos retomando a organização junto da minha, da diretoria jurídica, por causa do período eleitoral, a gente não sabe se a gente pode fazer isso ou não, então, após essa análise, vamos marcar com a defensoria pública e o Ministério Público para a gente poder adiantar essa questão e, por fim, da solução final no que tange a coab nessa questão do Vicentão em Carolina. Está bom? Fique à disposição de vocês aqui. Muito obrigado pelo espaço e pelo tempo. Eu queria só algumas informações, Weber, do programa de habitação do governo federal, você nos explicou que não passa pelo Estado executar, é direto com o município, mas qual que é o saldo? O governo Bolsonaro investiu quanto em habitação aqui? Quantas casas entregues? Veja bem, deputado, eu não posso responder os números do governo do Estado. O que acontece é, a coab, ela não recebe recurso do governo federal, ela não recebeu nenhum real. agora que nós estamos atuando num programa do governo federal junto ao MDR, onde há um investimento substancial, mas para regularização fundiária e melhoria nas condições habitacionais, tentando dar alguma adequabilidade na questão habitacional, em 20% das pessoas que sofreram o reúrb. já a questão do verde e amarelo para a construção de unidades habitacionais, como a coab não recebe, a gente criou o programa dessa assessoria, entregando toda a expertise de 56, quase 57 anos da coab para os municípios para que eles possam fazer isso. Sim, eu compreendi, mas, bom, não é o Estado que está executando o programa de habitação do atual governo federal, mas o governo do Estado também não sabe quantas moradias foram entregues pelo programa do governo federal? Veja bem, os municípios, eles podem realizar isso de maneira autônoma. Sim, eu compreendi, mas vocês não têm essa informação. Não, eu só tenho o que a coab faz, eu sou uma empresa, nós somos uma sociedade de economia mista, o Henrique talvez possa ter se dado para você como, porque ele que faz essa interação com os municípios, só faz interação quando a gente está entregando algum produto para aquele município. Todos esses outros números eu já te passei, e eu posso revisitá-los agora. Agora, quantas unidades habitacionais que o município, eu não posso, como empresa privada, a coab é uma empresa privada, de direito privado, apesar dela ser uma estatal, é uma empresa de direito privado, eu não posso oficiar o município e falar assim, os municípios, me falem, me informem, por favor, quantas unidades habitacionais que estão construindo? Isso, como coab, eu não posso fazer, entende? Eu não tenho essa autonomia. Nós, coab, não temos autonomia. Nós temos autonomia para assessorá-los caso eles assim o desejem. Eu compreendi, você está me explicando aquilo que eu já compreendi, não foi a minha pergunta. Nós estamos aqui fazendo um processo de acompanhamento da política habitacional do governo do Estado através da coab. O senhor já explicou que o programa do governo federal não passa pela coab, e, portanto, a coab não vai executá-la e a coab não tem nenhuma relação com o governo federal. O senhor também já explicou que o senhor executa a política habitacional do governo do Estado. Eu quero entender qual é a política habitacional do governo do Estado. Porque, se vocês não sabem, o que chega no município de um suposto programa do governo federal em relação à habitação? Nós temos mais de quase 500 mil famílias com déficit habitacional. O número de vocês em três anos é de 3 mil títulos de regularização fundiária. E 3 mil visitas. Ou seja, a coab, desde janeiro de 2019, faz no máximo duas visitas por dia. Eu fui fazendo a continha aqui. Duas visitas por dia. Do tamanho do que é Minas Gerais, do tamanho da quantidade de municípios, do déficit habitacional. Estou querendo entender qual é a política habitacional. Se vocês tivessem respondido os requerimentos, eu tinha mais informações. Mas não tem resposta aos requerimentos. Eu quero entender qual é a política habitacional. Nós temos um déficit habitacional gigantesco, é o segundo maior do país. Nós temos um aumento do déficit agora, no último período. O que foi feito pelo governo do Estado? Nada? Para enfrentar esse déficit? Aí o governo federal, a informação não passa por vocês, mas vocês também não fizeram nada? Vocês não bateram na porta do governo federal com a casinha verde e amarela em nenhum momento? para dizer que o governo federal precisava de mais casinhas verde e amarela aqui com a gente, porque nós somos o segundo maior déficit. Quero entender qual foi a política habitacional do governo do Estado, sendo pela Coab ou não, porque, se não é pela Coab, quem vai elaborar essa política? E o que a Coab, então, está executando? Eu não consegui entender como que, com um déficit gigantesco, que é o segundo maior do país, a Coab está vendendo seus imóveis. A venda dos imóveis, já foi discutida aqui várias vezes na Assembleia, está se constituindo em um esvaziamento da Coab. Só falta eu ouvir que está vendendo imóvel para pagar FGTS. Mas qual é a política? Além das três... Se a Coab vai executar uma política habitacional e você não sabe o que está acontecendo no município, como você vai executar uma política educacional? se não há sequer informação do que está acontecendo no município, do que aconteceu, do que o governo federal investiu na Casinha Verde e Amarela? Eu fiquei bastante perdida. Estou mais perdida no final dessa audiência do que eu estava no começo. Sou a única perdida? Eu fiquei muito perdida agora, porque eu não entendi. A gente não sabe o que o governo federal faz em Minas de Programa Habitacional, a gente é o segundo maior déficit, a gente não tem uma política... Qual é a política habitacional para enfrentar esse déficit que aumentou? Mas a gente está vendendo todos os imóveis ou parte dos imóveis da Coab. Qual é a política habitacional, além do número de 3 mil títulos de regularização e duas visitas por dia, que a Coab fez em quase quatro anos? Não, 9 mil é para o ano que vem. Não sei quem é o governo. 6 mil já foram entrados. 6 mil. Está bem, da mesma forma. 6 mil títulos, mas continuam duas visitas por dia do mesmo jeito, das visitas que vocês disseram. Em 200 municípios, nós somos 853 municípios. Então, percebam que a gente não está com uma política estadual. Por que são 200 municípios? Vocês estão oferecendo consultoria agora. Agora, em 2022, a consultoria não tem um diagnóstico de como a questão habitacional está sendo tratada pelos municípios, a gente está com muita falta de respostas. Eu vou sugerir o seguinte. Talvez nós pudéssemos... Só um instante. Talvez nós pudéssemos ouvir a Defensoria Pública, porque ela também tem considerações em uma área que ela, com certeza, atua. Ouvi vocês, os movimentos, e a gente faz encaminhamentos, encaminhamentos, porque não tem dados, não tem números. Vocês não forneceram informações à Assembleia. Eu não consigo compreender como é que vocês estão vendendo os imóveis da Coab. Por que a política da venda de imóveis da Coab? Se vocês puderem responder isso antes, eu vou passar para a Defensoria. Por que vocês estão vendendo os imóveis da Coab? Eu posso responder. Então, por favor. Quais imóveis que foram vendidos? Vocês anunciaram. Tem um anúncio... Ah, vocês não venderam. O anúncio dos imóveis foram feitos. Você está falando que a gente vendeu os imóveis. Deputada, eu compreendo. Não, mas desculpe, desculpe. Posso concluir? Aqui tem um orçamento... Não, pode não. Aqui tem uma... Eu estou aqui para prestar esclarecimento. Mas eu vou te dar a palavra. Aqui tem a execução do orçamento do Estado, a alienação de imóveis, que é um balanço orçamentário, relatório resumido de execução orçamentária, que vai aqui. Eu peguei 2018, mas posso pegar 2019, até o terceiro bimestre de 2022. É ascendente a alienação de imóveis por parte do governo do Estado. Então, o balanço do orçamento, da execução do orçamento, mostra que vocês estão vendendo os imóveis. Não tem todas as informações. Repito, como vocês não prestarem informações? Então, vocês não prestarem informações ao legislativo, e a gente pediu com antecedência para chegar a essa audiência com dados, de modo que nós pudéssemos. Foi reiterado, foi encaminhado para vocês, a consultoria reiterou. Vocês estão... Me deram aqui... Tem um descumprimento da Constituição do Estado, a não observância de prestar informações. Vocês não prestaram informações à Assembleia de modo que nós pudéssemos fazer uma análise da política habitacional. Estou quase toda hora falando política educacional, porque é outro desastre do governo do Estado, mas isso eu vou tratar lá na Comissão de Educação. Aqui, o artigo 54 da Constituição Estadual. Os secretários de Estado, os dirigentes de entidades de administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão semestralmente, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos, no semestre anterior, nos termos do regulamento da Assembleia Legislativa. Parágrafo terceiro. A mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação à dirigente de entidade da administração indireta, ao comando-geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa sujeita à responsabilização. Então, fizemos com antecedência para que pudéssemos fazer essa audiência com as informações, prestando os esclarecimentos à população, os movimentos partícipes aqui desse processo. Nós não temos informações sobre a política habitacional da Coab. Tem orçamento que nós vamos lá, nós mesmos pesquisamos, ali a nação de imóveis do governo de Zema foi às alturas, um leilão geral do patrimônio público do Estado. A informação, olha só, a informação é de setembro de 2021. O governo de Minas irá leiloar imóveis, mesmo com déficit de 496 mil moradias do Estado. Vocês não desmentiram essa informação. É a política do governo fazer o leilão dos imóveis. Cerca de 2 mil imóveis, 24 editais correspondentes a imóveis que somam 1,5 milhão de metros quadrados. A estatal pretende arrecadar cerca de 96 milhões. A reportagem solicitou a Coab informações sobre a quantidade exata de propriedades a serem leiloadas e o valor total que se espera arrecadar. Não houve resposta. Então, quer dizer, a ausência de transparência nas informações. Quer dizer, a imprensa pede informação, vocês não passam, a Assembleia pede informação, vocês não passam. Eu vou sugerir, eu queria consultar a consultoria, eu vou dizer que essa audiência não cumpriu a finalidade. E nós vamos marcar uma nova audiência. Eu sugeri que a gente marque uma audiência daqui a 30 dias, de modo que com as informações, em média, 30 dias, com as informações do governo, a gente volte e converse. Porque sem informações, nós estamos em uma situação grave aqui. Eu levo muito a sério a atuação parlamentar. Eu levo muito a sério a nossa função aqui no Legislativo. Esse procedimento foi feito com antecedência. Eu não inventei da minha cabeça o objeto dessa reunião. A reunião não é para falar genericamente sobre a Coab ou sobre habitação. Aqui, essa audiência é uma audiência específica, do fiscaliza mais, porque tem uma Assembleia que fiscaliza, tem um fiscaliza mais. Quer dizer, a gente focou, tem um plano de trabalho aprovado pela Comissão de Administração Pública, que tem base do governo. A liderança do governo compõe essa comissão, inclusive. Então, isso foi em março. Nós estamos em agosto. E a gente não consegue entender qual é a política habitacional do governo do Estado. Eu vou passar as considerações à defensora, que está pacientemente escutando aqui toda a audiência, para que a senhora também traga as suas considerações. Aí eu vou passar ao governo, vou passar aos movimentos, mas a minha conclusão presidindo essa audiência é que ela não cumpriu o objetivo, porque nós não tivemos condições de ter acesso a todas as informações. Desde setembro do ano passado, o governo de Minas falou que vai leiloar. O senhor está dizendo, mas o que leilou? É porque a senhora não deixou falar para te dar a informação. Eu que te passo a palavra aqui na audiência. O governo é pública a informação de se desfazer dos imóveis da Coab, e, de repente, não. Parece que eu comecei a falar algo que o governo não anunciou que faria. Eu fui até verificar as minhas anotações. se tiver mais informações, se tiver requerimentos aprovados relacionados a isso, porque foram aprovados aqui na casa. Vários deputados questionaram essa política de venda de imóveis aqui na casa, em várias discussões. E aí quase parece que eu inventei essa discussão de leilão de imóveis aqui da Coab nesse momento. Vou passar as considerações à defensora e vou passar ao governo do Estado e aos movimentos aqui. Eu quero, então, passar para a nossa defensora pública, que está aqui conosco, da defensora especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais, Cleide Aparecida Nepomuceno, agradecendo pela presença, passando a palavra para as considerações e encaminhamentos que a senhora julgar pertinentes que possam ser feitos aqui no âmbito da Assembleia. Ok. Bom dia. Ainda bom dia a todos. Obrigada por esse convite. E de estar aqui ouvindo pacientemente, esse é o objetivo da minha presença aqui. Eu acho que, enquanto instituição, quando sou convidada a uma audiência pública, o meu propósito maior é, de fato, ouvir até do que falar, do que dar essa contribuição, principalmente nesse caso em específico. Aqui as primeiras falas foram de extrema importância, falando considerações sobre o direito à moradia e o déficit habitacional. Como defensora pública, sou testemunha disso, do caos e tragédia que é o déficit habitacional, e o resultado disso, como várias ocupações urbanas e várias comunidades ameaçadas de despejo, como salientou a minha colega de pesquisa, Marina, do trabalho que fizemos juntos, auxiliando a campanha Despejo Zero. E, por último, foi importante ouvir a Coab trazendo algumas notícias importantes de recuperação, mas, como salientou a deputada aqui presente, a omissão quanto à solicitação de informações que foram feitas anteriormente é muito grave. O direito à informação é um direito coletivo de toda a comunidade, e de interesse aqui dos movimentos sociais ter acesso a isso. E eu diria que gostaria de uma informação a mais, e agora já passando para o lado do encaminhamento, pelo tardar das horas. A Coab faz a gestão do Fundo Estadual de Habitação. Então, eu acho que seria de muita importância também a gente acompanhar o repasse que o Estado tem feito para esse Fundo Estadual de Habitação, que é um fundo que seria utilizado no manejo dessas políticas públicas. Quero salientar em relação ao assunto, à tentativa e, enfim, essa ideia de acabar, privatizar a Coab, dizendo que a gente tem que lutar para que tenha empresas públicas que façam essa intervenção e façam políticas públicas. Temos que lutar para que o que não está bom, o que está deficiente, seja melhor, porque a solução, não acredito, que perpassa para essa ideia de liberalizante, de um Estado mínimo e de enxugar cada vez mais a máquina estatal, porque aí sim a gente vai ficar cada vez com o horizonte mais distante de realizar uma política de acesso à moradia. Então, eu até estava pensando aqui na minha fala de pedir que fosse designada uma nova audiência pública, mas já vi que todas essas providências foram pensadas pela presidência aqui, deputada. Então, obrigada. Encerro a minha fala. Eu agradeço, defensora, e parabenizo a Defensoria pela importância do trabalho exercido. Você havia pedido, Irassema? Eu vou te passar a palavra, porque aí a gente, na sequência, escuta o governo. Inclusive, se quando eu retornar a palavra para o governo, o governo puder nos responder exatamente a essa questão, do repasse do governo do Estado ao Fundo Estadual de Habitação, e onde essa informação está de forma pública para o acompanhamento da sociedade, não apenas dos parlamentares. Irassema, eu te passo a palavra para as suas considerações. Eu vou fazer algumas perguntas, que pode ser em relação até à minha ignorância em relação à política habitacional do Estado, mas que não ficou muito claro para mim. E eu gostaria de uma resposta direta em relação a isso. A primeira coisa, Henrique, quando você fala da questão habitacional. Então, aqui são duas partes diferentes tratando de questões que são questões similares. Todo mundo trata de habitação, tanto a Coab quanto a Secretaria de Habitação. Me pareceu, no primeiro momento da sua fala, que vocês estavam mais, vamos dizer, que vocês, de algum jeito, implementavam mais as questões relativas aos diagnósticos, principalmente quando você cita a questão dos plis que estão sendo feitos. Então, você tem uma questão de planejamento colocado nessa data em relação, quer dizer, à impossibilidade de existência, de gestão sem planejamento. Então, você está fazendo o diagnóstico, aquele diagnóstico clássico, instrumento de conhecimento, compreensão, avaliação de uma dada realidade urbana, para que, a partir daí, você consiga gerir. Porque não existe planejamento sem gestão. Aí me preocupa muito, porque você vira para mim e fala assim, olha, então, o que acontece? O baixo IDH é quem gerencia, de algum jeito, isso também. Então, como é que está sendo feito a implementação, por exemplo, desses plis? Como vocês imaginam? Já que o planejamento está, apesar de não acreditar em planejamento sem gestão, para mim, planejamento já... É, eu também acho isso. O que é que se pensa em relação a colocar isso em prática? Porque das coisas que me preocupam muito, é, por exemplo, você tem um gasto com planejamento, que é um gasto que, se ele não é pensado em termos de gestão, o que acontece? Você vai ter uma revisão de plis, daqui a pouco, em números plis. Quer dizer, você gasta, vamos dizer, gasta, entre aspas, um dinheiro necessário, indiscutivelmente, para que você tenha o plano, mas esse plano se perde pelo decorrer do espaço, do tempo, entre a finalização desse plano e a efetivação do plano. Então, eu fiquei imaginando. Aí você fala comigo da questão do IDH. Esses resultados, eles são passados pela Coab, para a Coab, diretamente, para que ela seja feita? Vocês partem de um valor financeiro para poder virar e falar assim, olha, eu preciso de ter 10 plis, porque 10 plis eu consigo arcar com as intervenções postas em cima disso? Eu fiquei sem entender exatamente. Então, como que esse resultado chega na Coab? E depois, em relação à Coab, que me pareceu também, que a gente tem uma outra questão de planejamento que é posta dentro da própria Coab. Então, eu queria saber como é que essa articulação é feita, para que não haja perda financeira do Estado, em relação àquilo que se produz. Porque eu acho que a gente que trabalha muito tempo com planejamento, o que a gente tem visto? É que, por exemplo, você tem plano, 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 aparentemente esses planos chegam lá na frente e se fala, não, então nós temos uma possibilidade, e efetivamente, quando você coloca isso em prática, ou vai colocar, esses planos são refeitos. O que me leva a acreditar, muitas vezes, que, de repente, quem sabe a gente podia ter menos planos, e olha, você está falando com um planejador urbano, então, assim, eu estou falando de efetividade financeira da coisa, menos planos e talvez mais efetividade nos planos que são feitos. E aí você vê que tem uma coisa desse discurso que me pareceu, assim, que você falou assim, não, questão do IDH, bárbaro, é uma questão que é necessária. Aí você fala comigo aqui, que Uberlândia, que vocês entregaram uma grande área, Uberlândia tem um IDH bacana. Então, assim, como é que você compatibiliza essas falas e essa lógica de planejamento e gestão? Que, para mim, deputada, assim, não ficou claro, você entendeu? Então, eu gostaria dessa resposta, se ela é possível, ou se vocês quiserem me responder depois, porque, realmente, eu fiquei pensando que ficou parecendo assim, que a gente fica, mais ou menos, cozinhando uma coisa, mas que não leva a efetividade nenhuma, até, por exemplo, pela desarticulação. Entenderam? Gente, eu sei de todas as dificuldades, eu sei que a gente herda, nesse momento, um passivo habitacional, um passivo ambiental, um passivo relativo à questão de saneamento, que é enorme. Mas eu acho que, se a gente não conseguir trabalhar com a ideia da efetividade daquilo que se faz, nós não vamos conseguir resolver isso nunca. E eu nem acho que a gente vai resolver em curto prazo. Mas você tem que ter uma clareza muito grande em como resolver, destraçar desse caminho, para a gente virar e falar assim, olha, conseguimos resolver tanto nesse tanto. E colocar. Se aquele 0,019% e o 18% de habitação passar para uma proporção maior, até porque, vamos lembrar, a cada um dólar investido em habitação, se economiza cinco de saúde, de saneamento. Nós continuamos na mesma realidade, que eu não sei até se é maior do que essa, do BNH da década de 60. Para cada uma unidade habitacional produzida pelo BNH, você tinha quase quatro de autoconstrução. Então, essa questão, para mim, precisa de ser pensada e precisa de ser respondida. Se vocês conseguirem me responder isso agora, eu vou agradecer. Obrigada, gente. Agradeço, Giracima. Tem mais algum questionamento ao governo? Porque aí eu acho que, se tiver mais algum questionamento, pedido de esclarecimento, a gente ouve, passa para o governo e, na sequência, a gente encerra. Tem mais algum questionamento para o governo? Duas perguntas, por favor, Edneia. Eu queria fazer duas perguntas só. Primeiro, dizer que eu também não entendi muita coisa, não. Mas, assim, fiquei impressionada com os planejamentos para o ano que vem. E o ano que vem a gente ainda vai tirar das urnas. Então, assim, a gente está planejando para o próximo governo? Isso, assim, eu fiquei triste de ser convidada agora, final de governo, parece que a gente está final de festa. Aí a gente é chamado para ir conversar sobre a política habitacional. Então, as duas perguntas são as seguintes. Primeiro, com relação ao fundo, que eu acho extremamente importante, a doutora Cleide lembrou aqui, e eu gostaria de saber como é que está a representação do movimento na composição desse fundo. Como é que está sendo eleita? Porque antes tinha um conselho estadual, e agora não tem o conselho estadual mais, a gente não está tendo plenárias, não existe discussão. Então, sim, nós perdemos o rumo de quem é da sociedade civil que está nos representando nesse fundo estadual, que foi uma conquista, assim, houve uma luta demais a conta. Queria essa informação também, para a gente poder, inclusive, cobrar das nossas representações. A segunda é a seguinte, com relação ao Minha Casa Verde Amarela, Casa Verde Amarela, que foi bem explicado, eu entendi que o Estado não tem gestão nesse programa, que são os municípios, mas o Estado consegue fazer, nessa junção que foi informada aí, algum tipo de pactuação para conseguir fazer com que população de baixa renda, de fato consiga acessar esse programa devido aos critérios rígidos que ele tem e que impossibilita a gente que não tem renda na carteira, gente que não tem salário, gente que tem idade acima de 50 anos, de acessar esse programa. E ainda dentro dessa lógica, eu queria perguntar ainda, tem um problema grave entre Coab e as novas habitações que me deixam, assim, extremamente preocupada, que são as pessoas que foram beneficiadas na década de 70, 80, com as unidades da Coab, e que não conseguiram permanecer nos imóveis, que haja visto a entrega ali das unidades habitacionais construídas em Vespasiano, foi na década de 80, depois de uma chuva grande na cidade, em que se desalocou toda a favela do Perrella, e que deu origem ali à construção da Câmara Municipal e aquelas coisas. Então, assim, eu fui uma das pessoas que assisti à remoção, à retirada das famílias que moravam na favela do Perrella em caminhões do Exército. Eu assisti isso em Belo Horizonte. E elas foram despejadas em Vespasiano, sem água, sem luz, o ônibus ia lá uma vez no dia, e o caminhão do Exército levava comida, levava as coisas para as pessoas que foram despejadas lá em Vespasiano naquela época. E me preocupa muito, porque a maioria das pessoas não conseguiram ficar, mas elas fazem parte do Cadastro Nacional de Beneficiados até hoje. nenhuma dessas famílias tem direito a acessar outro imóvel, independente da condição dessa família. E eu acho que isso é uma dívida histórica que o poder público tem com essas famílias, porque, na verdade, elas deveriam ter sido reassentadas e não obrigadas a assinar um financiamento em um local daquele, sem condição, estar sem moradia hoje e morrer sem direito à moradia por causa desse tipo de financiamento. Existe alguma lógica pensada para se permitir o acesso dessas famílias de verdade à habitação hoje? Obrigada, deputada. Obrigada. Edneia Wallace. Bom, eu teria aqui também duas ou três perguntinhas. Deixa eu organizar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu também fiquei com o mesmo dilema, a dificuldade de entender, o mesmo dilema, a dificuldade que a deputada Beatriz trouxe aqui, de entender qual é, de fato, a política do governo para a questão da habitação. e eu fiquei mais confuso também durante o debate, porque me parece que tem um dilema aí, uma dificuldade. Todas as falas aqui, não só as dos movimentos, mas também as dos representantes do governo, da Coab, da CEDES, reconhecem que é necessário ter um plano, nisso a gente está de acordo, que tem que ter um conhecimento adequado das realidades do Estado, tem que ter uma aplicação correta dos recursos. Por outro lado, parte de dentro do próprio governo a afirmação de que pode ou até deve se desfazer da Coab. Como eu disse, tem uma audiência pública de setembro do ano passado, a Comissão de Privatizações, é até bizarro pensar que existe uma comissão para isso aqui na Assembleia. Então, uma audiência em que o secretário, salvo engano, de desenvolvimento econômico, acho que é desenvolvimento econômico, diz que sim, a Coab, ele pode se desfazer da Coab, que dá para fazer política de habitação sem a Coab. Ou seja, parece que existe um dilema aí. Por um lado, você tem a afirmação de que você precisa de planejamento, você precisa de investir na política de habitação, você precisa dos instrumentos que possibilitam a política de habitação, e, por outro lado, vamos abrir mão de uma ferramenta muito importante, todo mundo aqui está de acordo com que ela é muito importante. Então, eu queria perguntar, especialmente ao Henrique, que está aqui representando uma secretaria, se a orientação do governo é fortalecer ou se desfazer da Coab, se ele pretende privatizar a Coab, e se isso... se sim, se essa for a opção, qual seria a alternativa? E, sobre a mesa de diálogo, de negociações, o que a gente trouxe foi que a nossa crítica é que a mesa faltava uma certa resolutividade nos conflitos na mesa. Ela não chegava a avançar até o fim do conflito com a resolução do problema das famílias, mas, de toda forma, a mesa tinha o mérito de instaurar a negociação, ou seja, de transformar uma situação que rapidamente podia virar num despejo, na violência, em uma possibilidade de negociação. E o que a gente tem percebido acompanhando os trabalhos da mesa é que nem isso está funcionando tão bem, porque, embora ela exista, ela está com a existência muito reduzida, um número muito pequeno de pessoas atuando. A última vez que a gente acionou, inclusive, eles falaram que a gente está se preocupando com os conflitos mais iminentes no Estado, com as possibilidades mais iminentes de despejo, então, tem conflito que a gente nem mexe. Então, na prática, é como se ela não existisse. Então, seriam essas duas questões. Obrigada, Wallace. Eu quero, antes de passar para as considerações da Coab e da Secretaria de Desenvolvimento Social, nosso MTST chegou, eu queria convidá-lo. Então, Movimentos Trabalhadores Sem Teto, está aqui conosco o Jairo, agradecer por estar aqui conosco, suba para cá, para a mesa, vou te dar a palavra para você fazer as suas considerações e, na sequência, a gente já vai ouvir o governo, está bem? Não, entra, vai compor mesa. Chamar para compor a mesa aqui conosco. Te passo para as suas considerações e, já na sequência, nós vamos encaminhar aqui com os representantes da Secretaria, da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Coab. Bom dia, bem-vindo. Gente, eu vim acompanhando pela internet, porque meu carro quebrou lá em Carmópolis. Muito, gente. Então, foi... Foi sufrido. Foi difícil. Então, eu acompanhei a fala da presidência da Coab, mas me preocupa muito uma coisa. A Coab tem feito um discurso sobre o passado e sobre o futuro. Mas, durante quatro anos, a gente viu uma ausência do governo estadual na produção de políticas de deputação em Minas Gerais. Então, do presente, pouco se fala. Isso me preocupa muito, porque a gente cria uma narrativa extensa de que a Coab realizou regularizações fundiárias, a Coab investiu na política de titularização, de regularização fundiária e individualização das propriedades. Mas, olha a foto do Glória. Isso aqui é o Glória. Esse aqui é o assentamento Glória. Eu, por sorte, morei em Uberlândia quatro anos. Os quatro anos, uma parte deles no governo Zema. E sempre foi justificada a comunidade do Glória de que não, não tem obra por causa da inadimplência, os 48% de inadimplência que a Coab anuncia. Agora, sabe o que me vem assim? Como que uma população que, na sua maioria, ganha até dois salários mínimos vai arcar em contribuições mensais com a execução de obras, com financiamento para as obras de estruturação, desgotamento sanitário, rede de água? Então, assim, hoje eu vi a Coab apresentar o passado, quando a eletrificação do Glória aconteceu no governo Pimentel, a partir do SEMIC social. Quando as tratativas para que se contivesse um despejo de proporções absurdas na maior comunidade irregular de Uberlândia fosse contido no governo passado. Mas, nesse governo, pouco ou quase nada, poucas e residuais obras de terraplanagem foram feitas lá no bairro Elison Prieto, que é a Comunidade Glória. Ao mesmo tempo, se apresenta que um conjunto de dados sobre regularização fundiária, eu acho importante dizer para a Coab, regularização fundiária não combate déficit habitacional, não, viu? Embora você dê segurança jurídica, você tem uma outra calamidade, que são 493 mil unidades de déficit habitacional. Sabe como é que calcula déficit? Aluguel precário. Primeira coisa. Oi? Isso. Não, aluguel precário. O que é o aluguel precário? Aquele que consome mais de um terço da renda da pessoa. Quem está no contingente do déficit são pessoas que ou não conseguem ou têm que tirar da sua própria boca para poder colocar no aluguel. Aqueles que moram em áreas irregulares e aqueles que moram em áreas de eminente desastre. Onde a Coab estava nas chuvas desse ano passado, quando a Avenida Bandeirantes, em Ribeirão das Neves, foi inundada e cerca de 132 famílias não tinham para onde ir, estavam com suas casas em risco de cair na cabeça, como algumas caíram. Estou colocando o caso de Ribeirão das Neves em específico, porque ali pertinho fica a Fazenda da Mata, a fazenda que foi a Leilão. Ela não foi arrematada em três rodadas ou duas. Estou aqui por consultar os dados, mas acho que foi duas. O que é mais barato? Você arrecadar no mercado de imóveis decrescente em seu preço ou você fornecer lote urbanizado para a população que mora na encosta do Ribeirão da Bandeirantes? Fora que Ribeirão das Neves, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade que queremos muito bem, e temos núcleo lá, núcleo de mobilização, inclusive, junto com a doutora Cleide, fizemos uma luta para conter os despesos em Ribeirão das Neves, porque a resposta do município e do Estado para as famílias que moram em áreas de risco, sabe qual que é? É despejar. Não tem previsão de relocamento, pouco, pouco, com a participação efetiva do governo do Estado nas políticas de aluguel social dos municípios. Sabe qual é o risco de não ter política habitacional nenhuma? Uma é da gente agravar radicalmente as diferenças, as desigualdades urbanas, a ponto que elas são insuperáveis. E você sabe o que é desigualdade urbana insuperável? É você ter um imóvel lá em Vespasiano e viver da catação de reciclado no centro de Belo Horizonte e, durante a semana, você dormir na rua no centro de Belo Horizonte sendo que você não tem condição de retornar para Vespasiano só no final de semana, porque você não tem dia para pagar ônibus. Desigualdade urbana é um apartheid urbano em que os pobres ficam localizados em periferias extremas sem acesso a nenhum equipamento público. O risco do que nós vivemos agora no nível histórico de desenvolvimento em política pública, de construção de habitação e política de democratização da cidade no governo Zima é criar um apartheid urbano como o que está acontecendo. Belo Horizonte é uma cidade em que nós vimos se estender ali campos de refugiados. Eu falo que cada barraca na rua é a imagem de um campo de refugiado. Eles são refugiados da fome, da miséria. Quando nós não temos política estruturada de habitação, nós engrossamos as desigualdades urbanas que se transformam em fissuras intransponíveis. Eu falo isso, gente, pelo seguinte. A Coab se ausentou, primeiro, das mediações de conflito e da sua presença necessária para essas mediações, na iminência de despejos. Eu estou falando que se ausentou porque é patente, gente. Quando a sua presidência chega na audiência e não tem o que explicar, é porque não tem o que explicar mesmo. Qual foi a política de habitação, de democratização da cidade, de democratização de acesso a equipamentos públicos, de organização do solo urbano, de regulamentação do seu preço, de contenção dos aluguéis expressivos e que crescem ano a ano por falta de construção de novas unidades por políticas habitacionais, é porque não tem, ele não pode falar porque não pode falar o que não existe. Foi feito um grande investimento na política de regularização fundiária, é importante a segurança jurídica na força do imóvel, mas, como eu disse, isso não sana déficit. E o déficit habitacional de Minas, ele tem um perfil muito peculiar, que é ele, ele se espalha por todos os municípios médios e pequenos. Se a gente for acompanhar o déficit na região norte e em Montes Claros, nos municípios médios do norte de Minas, nos municípios médios do Triângulo Mineiro, a gente vai ver o mesmo perfil, é claro que, adaptados os percentuais a partir da sua população, de uma população de rua que explode em todos esses municípios, da incapacidade das pessoas pagarem aluguel e procurarem moradias precárias, ocuparem áreas regulares e irem para áreas de risco. A CEMIG, só para vocês terem uma ideia, a CEMIG tem um conjunto de ações para a remoção de famílias em áreas próximas à fiação, de torres de transmissão. Qual é a postura da Coab e da CEDESE na mediação disso para a produção de unidades que possam acolher essas famílias? Qual é a articulação com os municípios para além da titularização e da regularização fundiária na sua articulação com cartórios? Agora, queremos discutir regularização fundiária? Eu acho que podemos pensar em outras coisas. Podemos pensar no seguinte, qual foi o esforço do governo do Estado na parceria com os municípios para coibir empresas e lobbies de regularização? porque isso está acontecendo lá em Montes Claros. Família pagando três mil reais achando que vai ter matrícula de casa. Eu estou falando isso, gente, porque, assim, se a senhora ou outra não levamos isso muito a sério e achamos que a cidade vai resolver isso por si só, ela não vai. o movimento social construiu na metropolitana e no Estado mais de 40 mil unidades. O povo, organizado ou não, nas suas precariedades, nas suas condições mínimas, produziu 40 mil unidades nesse tempo todo, quase dez anos. O que o Estado fez? Esse desinvestimento da Coab é histórico, ele não é de agora, não. Estava cá falando do governo Pimentel, mas no governo Pimentel também houve desinvestimento e nos governos que passaram, nos governos PSDB, principalmente, foi onde o sucateamento começou. A gente teve uma contenção média durante o governo Pimentel, mas chegamos a uma nova realidade de sucateamento no governo Zema, tanto da companhia quanto das secretarias que viabilizavam o orçamento para edificação de unidades. A minha pergunta para a Coab é aonde que a Coab está? Porque a gente não enxerga a Coab. Ela não está em lugar nenhum e aonde ela está. O que a gente vê é um conjunto de serviços incompletos e a sua própria missão como instituição não cumprida. Jair, obrigada. Lamento o seu contratempo no deslocamento. Para a gente é muito importante a sua presença. Nós estamos fazendo esse processo de fiscalização do poder legislativo e aqui na administração pública é a política habitacional pela Coab. e para mim para o nosso mandato era fundamental que os movimentos estivessem aqui. Não só para o nosso mandato para vários deputados e deputadas que fazem lutas sociais aqui. Então, agradeço muito os movimentos que estão aqui conosco. E agora, então, passo... Marina, quer fazer alguma consideração? Que aí a gente finaliza com o governo e com a Coab. Na verdade, eu não tenho nenhuma consideração. Eu só queria... Eu só queria fazer uma pergunta que também parte da minha ignorância em relação à política estadual. Mas eu queria saber quantos funcionários estão sendo direcionados para tratar da questão habitacional especificamente no governo do Estado. Era só isso. e agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Marina, muito obrigada também. Vocês têm preferência de ordem de fala? Henrique e Weber? Eu gostaria de falar primeiro. Então, Henrique. O Henrique, que é superintendente de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Henrique, tem uma questão também que, ao longo aqui do debate, eu queria ter questionado. Com a questão do rodoanel, acabou de ter um leilão. E nós temos milhares de famílias que, pelo projeto do rodoanel, se o projeto for adiante, essas famílias terão que ser retiradas dos seus locais de residência. O governo tem um planejamento sobre isso. Não que eu defenda o rodoanel, você sabe que eu sou contra o rodoanel, fiz emenda aqui na Assembleia quando o projeto de lei do crédito suplementar estava em discussão para que o recurso fosse destinado à melhoria do atual anel rodoviário. Fiz várias discussões aqui na Assembleia. Eu sou contra a decisão de fazer o rodoanel, mas partindo da decisão do governo de fazer o rodoanel, com o leilão que aconteceu agora na última semana. qual é o planejamento do governo do Estado em relação às milhares de famílias que ficarão diretamente impactadas, que terão que ser retiradas pelo traçado do governo do rodoanel, serão retiradas. O que pode, inclusive, aumentar o nosso déficit e mais famílias impactadas sem o direito à moradia. Então, se você puder também trazer isso. A questão do regime de recuperação fiscal, o Weber disse que não é no âmbito da Coab, porque é uma decisão de governo, a Coab vai executar a política de habitação do governo do Estado. Eu também queria, se vocês tiverem uma visão, um planejamento, como é que fica aderir ao regime de recuperação fiscal e enfrentar esse déficit habitacional que nós temos no Estado, que é considerável. Quer que suspende alguns minutos? Não, pode deixar. Então, eu passo a palavra para as suas considerações. Primeiro, de novo, agora já chegamos à tarde, então, boa tarde a todas e todos. São muitas coisas, vou pedir um pouquinho de paciência para a gente poder tentar tratar do máximo possível. Importante dizer que a gente teve em outras oportunidades, em outros momentos, a oportunidade de falar mais especificamente da política de habitação. É importante separar didaticamente que existe a política de habitação da qual a Coab está inserida. A Coab é um braço de execução de uma parte da política habitacional, ela não é a política habitacional. Então, quando a gente veio fazer a apresentação aqui hoje, a gente está pensando na atuação Coab, mas é claro que a temática é transversal e a gente está aqui a 100% à disposição, até por isso que eu me fiz presente, podendo esclarecer o máximo possível dessa composição mais ampla que é a política habitacional no Estado. Vou fazendo, gente, por favor, se eu esquecer de alguma coisa, me avisem, vou tentar responder tudo que foi colocado aqui na medida do possível. Obviamente que estamos 100% concordantes com a possibilidade de a gente vir em outro momento e fazer um esclarecimento maior com os dados já em mão de todos vocês. Sobre o Rodoanel, faz parte do planejamento do Rodoanel e do traçado a intervenção específica de remanejamento dessas populações que vão ser deslocadas. Isso é necessário para qualquer projeto de intervenção, então está sim contemplado. Eu não consigo dar mais detalhes, apesar de sim estarmos acompanhando junto à Secretaria de Infraestrutura, é a Secretaria de Infraestrutura que pode detalhar melhor como vai ser esse processo, como se dará, mas estamos muito atuantes no sentido de garantir justamente que isso não aumente o problema do déficit habitacional, especialmente dessas famílias que vão ser remanejadas. A ideia é justamente gerar soluções e não criar mais problemas. Bom, em relação à informação que entre o governo federal, os municípios, a aplicação do recurso do Casa Verde e Amarelo aqui no Estado, é importante destacar que o governo do Estado de Minas Gerais é um dos, se não o Estado mais transparente da nossa federação. A gente tem, como política e como cultura na nossa atuação, estar 100% permeável e transparente para poder prestar as informações necessárias. Faço, inclusive, um pedido real de desculpa aqui em nome do governo do Estado pelo não-resposta, faremos assim que for possível. Mas, em relação ao que está sendo feito entre o governo federal e o governo município, fica muito pouco transparente para a gente. A gente tem uma atuação com os municípios nasqueles que topam participar de um processo de assessoramento técnico, e aí respondendo já algumas perguntas, o principal papel do Estado nesse momento enquanto política habitacional é prestar assessoramento técnico aos municípios. Os que topam participar com a gente, a gente tem, de fato, feito essa atuação e a gente tem as informações das casas que foram construídas. Destaco aqui o município de Ouro Verde, Minas, que conseguiu recentemente fazer a implementação de um conjunto expressivo de casas lá no município. Então, essa que tem... Mas isso não é uma coisa sistematizada. Já iniciamos um trabalho de criar um sistema de monitoramento da política habitacional no Estado. Fizemos um termo de parceria com a Coapar, que é a companhia de habitação lá do Paraná, que tem um sistema desenvolvido. A gente pegou esse código fonte e estamos implementando aqui no Estado para dar acesso a todos os municípios gratuitamente. Importante destacar que todos os nossos processos com municípios por parte do Estado têm sido feitos de maneira gratuita. Obviamente, a gente não cobraria por isso. para a gente conseguir ter essa visão mais clara do que acontece em cada um dos municípios em termos de política habitacional. E aí, a gente quer, inclusive, chegar a identificar vazios urbanos, regiões que possam ser utilizadas para a política de habitação de uma maneira mais precisa, que é o que a gente não consegue fazer hoje. E passa também por um processo, o processo não vai ser simplesmente colocar lá um programa disponível, mas um processo de capacitação dos municípios para que as próprias... Enfim, os municípios consigam preencher e colocar essas informações lá dentro do processo de construção dos planos. E aí eu entro na questão dos planos. Por que a gente focou na questão dos planos? Justamente porque, em algum determinado momento, na construção da política habitacional, teve uma construção de planos muito grandes, megalomaníacos até, com soluções que não atendiam à realidade, caros, inclusive, feitos por meio de consultoria, enfim, que geraram uma certa... ficou inócuo, porque os planos foram construídos, mas eles não atendiam à realidade, inclusive, orçamentária e financeira da execução. O que a gente fez? Só que, para poder acessar o recurso do governo federal, a gente precisa ter o plano registrado. Então, o que a gente fez? Eu falei, qual é o mínimo possível? Qual é o mínimo viável possível para a gente poder conseguir ter um plano que minimamente expresse a realidade da necessidade habitacional daquele município, mas que consiga fazer o município acessar o recurso federal? que é onde a gente acredita que a gente consegue, de fato, fomentar a política habitacional. Esse é o papel do Estado. Perceber essas desigualdades regionais e atuar mais fortemente nos municípios que precisam de um apoio metodológico, instrumental, necessário para poder alcançar essa execução. E o apoio do Estado não se encerra no planejamento. O apoio do Estado é perene na execução da política pública, em todos os processos, planejamento e execução no monitoramento, na avaliação e no replanejamento. A gente roda esse ciclo com cada um dos municípios otineiramente e anualmente para que a gente consiga, de fato, ter implementação da política. Isso fica mais veemente em municípios realmente pequenos. O colega citou os municípios do Norte, Nordeste e Minas, que é onde, de fato, a gente tem uma deficiência muito grande na estrutura da administração pública para poder executar essas políticas. É aí que a gente atua muito fortemente com a nossa equipe técnica em campo, fazendo os levantamentos, apoiando e ajudando a execução das políticas públicas, e é onde a gente tem colhido os resultados ao longo desses quatro anos. Nós tivemos, de fato, 73 municípios apoiados que efetivamente conseguiram acessar linhas de financiamento e intervir na realidade. Não é só uma construção de plano puramente simples, é um acompanhamento da execução da política pública no município. É, de fato, um assinamento técnico. E aí cabe destacar também que a gente faz isso com muita parceria, uma delas é com o CAL. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o FEA, formalizou com a gente uma parceria, e a gente tem, através do CAL, conseguido também levar o assessoramento técnico às famílias em necessidade nesses vários municípios do estado de Minas Gerais. Bom, esse é um ponto. Em relação a como fazer essa redução do déficit, o déficit é quantitativo e qualitativo. Muito bem explicado pelo colega, a gente tem uma parte expressiva do déficit que não é necessariamente a pessoa não estar em casa. A gente tem coabitação familiar, a gente tem ônus excessivos de aluguel, a gente tem condições precárias de habitação. Então, sim, são várias coisas. A gente não pode colocar em uma única estratégia, e eu vou falar qual, construção de casa, como a solução para o déficit habitacional no estado. O que a gente fez ao longo desses quatro anos é justamente ampliar o olhar da política habitacional para tentar resolver outras soluções. Não que elas sejam suficientes sozinhas, não são. Construir casa não resolve déficit, a gente viu isso a partir dos dados ao longo dos anos das políticas que foram implementadas. Fazer regularização fundiária sozinha também não resolve déficit. A gente precisa ter um conjunto de ações sistematizadas, planejadas e executadas para poder solucionar o problema. E é isso que a gente tem tentado fazer. Por isso, a necessidade dos PLEs. Os PLEs precisam estar precisos, eles precisam ter, constar as necessidades, mais do que as necessidades, as ações que vão resolver aqueles problemas, e é isso que a gente tem atuado fortemente. No âmbito do estado, a gente tem um plano vigente até este ano, então por isso que a gente faz o convite para que ano que vem a gente vai fazer de fato a revisão desse plano, que é fundamental e necessário para a gente poder retomar, reorganizar, fazer o plano ficar atinente à realidade e executar política pública concreta. E por isso que a gente não chama antes, a gente chama na medida que o plano está em execução, na medida que ele for revisto, no ano que vem a gente faz essa participação ampla. Em relação, e aí, inclusive com o conselho, que foi citado aqui, que é uma ferramenta importantíssima que a gente gostaria também de reforçar, faça inclusive a sugestão de que seja a Câmara de Habitação, ela funciona dentro do Conedru. Então a gente sugere que seja feita, inclusive, uma solicitação de formação por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem coordena o Conedru, para saber do funcionamento do conselho, que a gente engrossa aqui, que é algo essencial, fundamental para a participação da sociedade civil na discussão, no monitoramento, no acompanhamento da política pública de habitação. Então a gente faremos essa revisão no ano que vem por causa da vigência dele até este ano e, apesar de ser um próximo ciclo, assim, governamental no ano que vem, a gente ainda tem a execução do último ano do PPAG, que está vigente no ano que vem. Inclusive a LOA também é aprovada nesse ano para a execução do ano que vem. Por isso que a gente pode falar de algumas ações ainda no ano que vem, pelo menos no primeiro ano de governo. E é por isso que a gente tem esse planejamento ainda. Não é que a gente está entrando nem pressupondo nada para o ano que vem, não, mas é porque a gente tem os instrumentos de planejamento que ainda estão vigentes para o ano que vem. É desses instrumentos que a gente está se valendo para poder falar do que vai acontecer no ano que vem. Então, a gente tem a política habitacional, que é posta pelo Estado, construída através desses instrumentos. A gente tem um plano de habitação que está vigente até o ano que vem. A gente tem os planos plurianais de ação governamental, do qual surgem algumas ações, alguns braços que são executados pela Coab, que foi o que o Weber apresentou aqui para a gente. São alguns pontos que são executados pela Coab na política habitacional do todo. A retomada pergunta, qual é a política habitacional do Estado? A política habitacional no Estado é executar o plano de habitação de interesse social feito lá em 2019 com as limitações que a gente tem da desconexão desse plano do ano que ele foi construído para a realidade atual. Mas o que a gente tem é atuar justamente todas essas esferas. tanto na parte da regularização fundiária, que é um ponto de partida, não é o fim, ele é um ponto de partida, de onde começa a possibilidade da gente poder. De novo, dando o exemplo aqui de Ataleia, que eu disse anteriormente, um município que tem 100% do seu município, acredito que seja Ataleia, peço desculpas se eu estiver equivocado, das suas terras com terras devolutas do Estado, a gente precisa ainda lidar com uma questão do direito de propriedade para poder a gente começar a estabelecer qualquer forma de construção, se não a gente vai ficar postergando um problema e acabar que as pessoas, apesar de terem a posse e de estarem em uma casa, vão acabar sendo, por algum motivo, despejadas novamente, é isso que a gente não quer. Então, ele é um ponto de partida, que ele é um ponto de partida teórico, mas ele não é a única atuação do Estado. A gente precisa tratar da regulação fundiária. E eu agradeço o convite a gente fazer essa reflexão de como a gente faz essa regulação fundiária, como a gente faz essa discussão, a gente acrescenta isso no nosso processo de discussão para os planejamentos futuros. Mas o que mais? Condição de habitabilidade. Essa é uma temática que a gente não encontrou nas outras políticas públicas existentes, uma atuação mais forte. Então, a gente está falando de condição de habitação, tanto no que diz respeito à habitação precária, quanto ao acesso a, minimamente, a água, energia e saneamento básico. Como no programa apresentado pelo governo de Minas Gerais, pelo governo federal, lá em 2019, a gente não encontrou onde que isso seria tratado, esse foi o nosso foco de atuação. Então, os recursos que a gente conseguiu ao longo desse ano foram empregados para poder implementar a ação de postos artesianos e sistemas integrados de abastecimento de água. Desculpe. Foram quase 100 milhões destinados para essa ação. E é importante dizer que esse orçamento não fica dentro da CEDES, então parece que não é orçamento da habitação, mas é de fato porque a gente atua nessa parte de coordenação. Enfim, a gente fez essa... A gente atuou nesse foco porque isso é condição básica de sobrevivência, a gente acessar a água, falar na importância dessa atuação. Então, a gente criou esses sistemas integrados de abastecimento de água, justamente nas regiões onde isso era um problema maior, onde há uma escassez hídrica maior, então foi na região do Nordeste, Norte, Vale do Mucurí, Jaquitinho e Norte de Minas, para ser mais preciso. E também na atuação das cisternas, que também davam uma garantia mínima do tratamento daquele esgoto produzido, justamente nas áreas mais afastadas, rurais, onde esse problema é mais intenso, mais experimentado. Fomos a campo, conhecemos essas localidades e podemos ver o quão dramática é a situação das famílias que estão nessas condições de falta de acesso à água e saneamento e as condições de doença que isso gera. No diagnóstico que fizemos do Vale do Mucurí, percebemos que o maior fator de causa externa de mortes era doenças relacionadas a saneamento básico. Então, a gente percebe o impacto disso, a gente precisa de atuar fortemente nessa ação, foi o que pretendemos enquanto nesse processo. E acreditamos, em determinado momento, naquela construção, que a gente atuaria fortemente no assessoramento técnico dos municípios para que eles acessassem as linhas de financiamento do governo federal, que é onde está o recurso. É importante dizer que na legislação federal está explícito isso, que o recurso para as políticas de adaptação sai do Fundo Nacional, da adaptação, apesar disso ter sido efetivamente esvaziado, mas que deve sair de lá para poder ser executadas as políticas nos municípios. Então, o nosso papel é basicamente isso, fortalecer as municipalidades para que eles consigam acessar os recursos e resolver o problema do déficit em cada uma das suas realidades, das suas circunstâncias, seja por situações de risco geológico, riscos de inundação, que os municípios têm muito também, ou pela dimensão, como é o caso de Belo Horizonte, contagem, pela quantidade de aglomerados subnormais que são formados em condições também precárias de adaptação. Então, cada município vai ter a sua peculiaridade e tentamos fortalecer o município para que ele consiga construir planos condizentes com essa realidade. Esse tem sido o nosso papel, esse tem sido todo o nosso trabalho do longo desse ano. E aí, para poder executar esse trabalho de articulação, que não excluísse necessariamente a execução das ações, temos uma equipe de cinco pessoas hoje no Estado, com a pergunta que você fez. Então, esse processo de articulação tem sido feito com isso, mas nós atuamos, por exemplo, no assessoramento técnico junto às diretorias regionais, que nós temos 22, as regionais que foram muito bem fortalecidas e defendidas aqui pela Assembleia, ao qual faço o agradecimento aqui também, inclusive nas discussões dos pleitos orçamentários, da Assembleia na época da reestruturação do Estado, defender o quantitativo mínimo de 22 geradorias regionais, foi uma emenda aqui da própria casa, e que também atuam junto aos municípios para poder prestar todo esse assessoramento técnico. E, na eventualidade de algumas necessidades específicas, nós contamos com alguns parceiros, fundamentalmente, a Coab tem feito esse papel para assessoramento mais técnico na construção dos projetos e acessando, e, de fato, executando projetos de construção de casas, que é o know-how desde muito tempo sabido da Coab, que ela tem feito muito bem esse processo de consultoria para os municípios. Bom, falta ainda falar da mesa. Eu acolho as críticas que foram feitas, acho que podemos repensar, estamos em um processo realmente de repensar, de replanejamento, é importante a gente saber que essa atuação precisa ser aprimorada, melhorada, eu vou levar essa discussão lá para dentro da secretaria e, com certeza, a gente vai se debruçar em como resolver essa questão. E, de fato, é importante separar que a mesa tem um papel realmente de mediar. Ela não é o órgão responsável por trazer solução, isso precisa estar claro. Se a gente precisa de uma... E aí, às vezes, a competência dela esbarra em uma limitação e a gente, às vezes, fica insatisfeito com isso. podemos rediscutir, podemos rediscutir, mas a gente precisa entender também qual é o papel que a gente espera dessa instituição. E ela também não vai substituir o papel do próprio judiciário, que, em última instância, é quem, de fato, define o que vai ser feito com essa... com os conflitos. Mas é nossa intenção manter, atuar e fortalecer a mesa de diálogo. Então, de novo, acolha as críticas e vou levar isso para a discussão interna. Bom, é isso. Acho que eu passei pelos pontos que foram tratados. Se eu me esqueci, eu peço desculpas, mas acho que teremos outros momentos, deputado, se a gente conseguir continuar falando sobre a política. Então, fico à disposição para esclarecer o que for necessário. Henrique, agradeço sua contribuição ao debate. Passa a palavra para o Heber Oliveira, diretor-presidente da Coab, para que ele também traga as suas considerações e respostas aos questionamentos dos convidados. Não, acredito que todas as perguntas foram respondidas pelo Henrique agora. Me sinto totalmente contemplado. Está bom? Pedimos novamente, reiteramos novamente desculpas a respeito do requerimento. Eu já dei uma olhada lá no que está acontecendo, que como se trata de dados de 2009 para cá, são muitos dados, mas realmente a equipe deveria ter pedido a solicitação de extensão de prazo. É só. Questão do fundo, que a nossa defensora Cleide questionou, foi respondido? Não, foi não. Repasse do governo do Estado para o Fundo Estadual de Habitação? Não foi respondido, não. O fundo de habitação está dentro da CEDES. Não entendi. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. É, mas não foi respondido, não. Bom, eu acho que nós chegamos aqui aos nossos limites. Isso eu percebi muito claramente. Então, o que nós faremos é dar continuidade. Eu estou apresentando um novo requerimento aqui para que nós façamos uma nova audiência para discutir os serviços públicos prestados pela Coab dentro dessa iniciativa da Assembleia, do Fiscaliza Mais. Considerando que o requerimento 10.886, 2022, que seria um requerimento importante, suas respostas para dar continuidade às nossas discussões, as informações não foram prestadas. Então, eu estou protocolando um novo requerimento para a gente dar sequência e dizer isso, do nosso compromisso. Eu, no plenário da Assembleia, eu levo os meus posicionamentos ideológicos, de professora, todos nós temos posicionamentos ideológicos. Até quem diz que não tem é um posicionamento ideológico. Eu levo todos os posicionamentos para os espaços aqui da casa e o plenário é esse melhor lugar. Mas aqui, quando a gente está no âmbito da comissão, eu também busco ter um zelo de cumprir essa função de fiscalização, de atuação, de acompanhamento, execução do orçamento e dar continuidade, porque eu acho que essa é a nossa obrigação. Nós somos votados, temos um mandato para fazer essa atuação como poder legislativo. Eu sei que essa forma de atuação causa um estranhamento e uma certa dificuldade, às vezes, de compreender que a gente precisa discutir o conteúdo. A gente precisa discutir a política pública. E eu sempre faço, por meio de audiência, faço muito poucas reuniões privadas, reuniões em gabinete, vou a pouquíssimas reuniões com secretários de Estado, pouquíssimas, quase nenhuma, porque eu acho que esse processo aqui é o melhor processo, que a sociedade está presente, que a sociedade está presente nos acompanhando, é possível que ela veja, que ela possa participar, às vezes, quando é audiência pública, ela também pode participar, porque essa é uma audiência de convidados. Mas eu acho que esse mecanismo é um mecanismo importante, porque os governos, eles passam, todos nós que temos mandatos, nenhum de nós é eterno, o Estado fica, e o Estado precisa ficar fortalecido para aquilo que interessa à população. Então, acho que essa é a nossa função aqui no fortalecimento do serviço público. Precisa ser prestado com excelência à população. Nesse caso, nós estamos discutindo aqui a política habitacional através da Coab. E o seu fortalecimento, e tendo a Coab como esse instrumento público, é muito importante. Ah, teve uma pergunta que não foi respondida, a questão do número de funcionários. você quer responder ao microfone? Posso? Só para falar em relação à privatização, à desestatização, e aí nós temos que entender que pode ser a privatização um caminho ou não, mas é importante dizer que, da parte da C10, nós não participamos dessa discussão ainda, não estamos no momento de definir qual vai ser essa política, até porque, antes de pensar nisso, nós precisamos pensar o que vai ser a política habitacional. E o que essa DESE defende? Eu defendo que discutamos a política de habitação primeiro. Eu defendo que discutamos a política de habitação primeiro. E, na discussão da política de habitação, entendemos qual é o melhor meio de executá-la. Acho que precisamos dar espaço. Qual vai ser, para os próximos 10 anos, na discussão do novo plano, a política habitacional do Estado de Minas Gerais? Como pretendemos executar essa política? Se tivermos clareza do que queremos, vamos ter clareza ou podemos começar a discutir como iremos fazer isso. esse é o nosso posicionamento. E eu acho que, até por isso, essa discussão foi suspensa, porque precisamos ainda dar um passo atrás e ver como faremos a política habitacional no Estado. A questão do fundo estadual de habitação. O fundo é a Coab que é a gestora, se o Heber puder falar. O fundo de habitação, a Coab faz a gestão dele, mas o recurso que nós oferecemos pelo fundo, ele não é gasto na Coab, pela Coab. Então, ele é um recurso que está dentro da CEDESE para eles aplicarem em política de habitação. na questão da Coab, nós recebemos um percentual para administrar esse fundo. Mas o valor do fundo, o que está sendo colocado no fundo atualmente, ele não é aplicado em ações da Coab. e um dos projetos da Secretaria que tem sido estudado é que seja criado um mecanismo para que esse recurso seja realmente, novamente aplicado dentro das políticas que a Coab executa. Enfim, é isso. Eu vou sugerir, a partir exatamente da importância do debate que a nossa defensora pública, a Cleide nos trouxe, que nós façamos um requerimento solicitando informações relacionadas ao fundo estadual de habitação. Então, acho que a gente faz um requerimento bem robusto com todas as informações que nós queremos para agregar ao debate do Fiscaliza Mais aqui no âmbito da Coab. Posso finalizar, gente? Acho que já posso. Bom, então, a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia, assim como as apresentações que têm ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionantes à comissão o dia e a hora da reunião. Um novo requerimento está sendo protocolado por mim para darmos sequência à nossa discussão, considerando as informações que não foram prestadas pelo governo do Estado para esta audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os nossos convidados e convidadas, do público que nos acompanhou aqui nos trabalhos da Comissão de Administração Pública. Quero agradecer especialmente ao MTST por estar conosco através do Jairo, agradecer ao MTD, através do Alassi, pela presença conosco, a presença do Movimento Nacional de Luta por Moradia, nossa Edneia, que está aqui conosco, agradecer à Marina, do coletivo Habitia Política, e também doutoranda da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Quase que eu te tirei da federal e te coloquei na estadual. O que a nossa UENG também é maravilhosa, precisa de mais investimentos do governo do Estado, mas esse é um assunto lá para a Comissão de Educação. Mas a Marina, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, agradecer à Irassema, do Instituto de Arquitetos do Brasil, por estar conosco. Agradecer à nossa defensora pública, Cleide Neponuceno, que é da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Agradecer ao diretor-presidente da Coab, Weber Oliveira, e agradecer ao superintendente de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social, Henrique Oliveira Carvalho. Então, agradecendo a todos, a presidência determina a laboratura da ATA e encerra os nossos trabalhos. Quem na dúvida falava bom dia ou boa tarde? Boa tarde. 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 Boa tarde.